Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, vocês estão felizes, eu tô muito feliz aqui hoje. Por que você tá feliz, Bruno? Conta pra gente, qual que é o motivo da sua felicidade? Eu tô feliz porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Nossa, cara! Porque com Jesus no coração, a gente é feliz. É feliz. É, com Jesus na condução, tudo é muito bom. Porque Jesus é a alegria. Cara, você já reparou que não dá pra... É muito difícil declamar uma letra de uma canção que você já conhece, como se estivesse falando normal. Você começou a falar a letra, parece que muda o jeito de falar. Porque fica a melodia na cabeça e fica difícil você falar a letra da música naturalmente, assim, como se estivesse conversando. Eu não tinha pensado nisso não, Bruno, mas é uma boa colocação. Muito obrigado. É verdade, né? É. É que você é DJ, né? Então você nunca... Não entendi. Você atentou pra algumas coisas. Não tem nada a ver. Musicais. E aí, meus amiguinhos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito feliz também. Tá com a voz embargada, cara? Não, é... A cara tá cansada, a voz tá... Tá melhorando, galera. A cara tá cansada desde os 14. É que faz um pouquinho de tempo que acordou. Tá melhorando. Calma aí. Rapaz, tem o medo de ficar assim, cara? Cansado? Não, tão jovem, tão acabado, assim. Ah, entendi. Enrugado. É que cansado, tão maduro. A gente sabe o motivo de você não ter rugas, né? A gordura que expandiu... Exatamente. E automaticamente a ruga sai. É que cansado você já é. Templo expandido. E aí, Ivona? Falando em templo expandido, hein, Ivona? Alargando as tendas do Espírito Santo. É um templo que está em desconstrução. Não, a gente gravou ontem com o Melky Vilar. Lembre-se. E aí eu postei só uma foto, assim, dele, assim. Cara, o que que deu de gente falando? Mano, o Vona é magro, mano. É o Vona é magro. Mano, o Vona arrebentou na aposta. Porque a gente fez uma aposta aqui ao vivo. Imagina, duas semanas. A gente é contra a aposta. Mas quando é em benefício da saúde, que a gente apostou quem que vai emagrecer mais... E megacena também. Até agosto. Eles são tão contra a aposta que eles não estão fazendo a aposta. O pior que eu estou. Sou contra. Eu não vou cumprir isso aí. O pior que eu estou. O pior que eu estou. Eu volto com um monte de dadinho aqui. Não. Comi quatro dadinhos. E eu não comi nenhum. Para quem comeria 60. Ai, meu Deus. Mas e a nossa convidada? A nossa convidada... Ela está vendo que nós somos ácidos. Faça as honras, Vona. A nossa querida batubense... Ixi. Raquel Novaes. Aí, está vendo? Não de berço. Não de berço. Não de berço. Não de berço. Não é de berço? Não é de berço. A pessoa que mora na cidade é onde eu queria estar agora. É. Está vendo? Você não queria morar na praia, né? Não. Não. Que morar lá é diferente. Eu gosto de estar lá no rolê. Sempre. Morar já é outra situação. É. É bem por aí. É. É outra situação. Aliás, ela diz que não frequenta a praia. Não. A gente vai de vez. Que eu acho nos anos de cestos. Tipo, é. Mas, Raquel, eles estão desatualizados. Quem mora na praia não vai tanto na praia assim. Exatamente. Porque a gente vê o mar todos os dias. A gente vai buscar o pão na padaria e a gente vê o mar. A gente vai levar crianças para a escola e vê o mar. Então, a gente está em contato constante, está entendendo? É igual trabalhar com vocês. O povo olha. Nossa, deve ser muito legal. Eu já estou enjoado. Entendi. Eu olho para eles todo dia. A galera não sabe que o Vona é chato pra caramba. É verdade. Será, Vona? É verdade, gente. É verdade. O Brunão. É ingratidão, né? Só o Brunão, que é muito disposto. Nossa. É uma disposição que fala. Mas eu não sabia que vocês não eram de Ubatuba. Meu esposo é. É de Ubatuba. Eu fui passar uma semana de férias e nunca mais subi a serra. O Caixara pegou a turista. Foi comprar uma água de couro. Diz que amor de verão não sobe a serra. É, mas... Nossa, que frase. Nesse caso. Dessa vez não subiu mesmo a serra. Ficou lá. Ficou lá, é verdade. Ficou lá. Mas você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Que mãe? Que... Interior. É uma cidade chamada Casa Branca. Uma cidade bem pequenininha. Nossa, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Eu também não. White House? Nunca ouvi falar. White House? Ah, sim. Agora me lembrei. Desculpa aí, né? Nunca assistiram a série, né? Não, é verdade. Mas é uma cidade bem pequena. Deve... Na minha época tinha 30 mil habitantes. Agora deve ter uns 24. Nossa! Você saiu, a galera vem vindo atrás. Exatamente, mas... É bem pequenininha. É a terra da batata, da jabuticaba. É muito forte na produção de jabuticaba. E perto de São João da Boa Vista. Sim. Aguaí. Quase Poço de Caldas. Quase Minas. Não sei. Nossa, é bem distante. É minha terrinha. Quanto tempo daqui, mais ou menos? Daqui, quanto, amor? 330 quilômetros? Ah, para quem é de Rio Preto. É, Rio Preto está bem mais para lá, né? Está. Imagina a Fernandópolis, que é bem mais para lá. Chega da azia. Pois é. De estrada. Azia de estrada. É. Mas já estou em Ubatuba. Agora, em janeiro, vai fazer 25 anos. Nossa! Faz bastante tempo. Comunidade da Graça. Eu achava que, então, quando você falou que não era de Ubatuba, falaram que ela devia ser da Comunidade da Graça de São Paulo, então. E aí, teve o culto das duas igrejas. É. Teve o retiro da mocidade. E ali, tudo aconteceu. Só que não. Não? Não. Eu cresci na igreja presbiteriana de Casa Branca. Tenho essa formação. Com 14 anos, a gente se mudou. Minha mãe era meio aventureira. Presbiteriana do Brasil? Ou renovada? Presbiteriana do Brasil. Independente. Eu não lembro se era do Brasil independente. Você lembra, amor? IPB. IPB, né? E aí, com 14 anos, nós nos mudamos para Mojimirim. Moramos dois anos em Mojimirim. E depois, mais dois anos em Mojiguassu. São cidades próximas, mas um pouco maiores. E aí, depois, eu fui passar uma semana de férias em Ubatuba. A gente já conhecia Ubatuba. Passava as férias sempre em Ubatuba. Tinha uma tia que morava lá. Mas, nessa vez, eu sei que foi Deus que conduziu. O Marcelo me pediu namoro. A gente já se conhecia. Ah, vocês já se conheciam. De onde? Você fala, caramba, que férias foi essa? Rapaz? História americana, né? Com o tago de coco. Para você, de graça. Pago como? Coração. Então, mas, na verdade, a gente já se conhecia. É uma longa história que eu não sei se eu devo expor aqui. Fique à vontade. Principalmente se for vergonhosa. Se for vergonhosa. Desculpa a vergonha que eu passei, né? Mas o Marcelo, quando, adolescente, namorou a minha irmã. Ah! Temos um caso, assim, no nosso ex. Exato. Temos um caso? É, o nosso batista também. Namorou a minha irmã. Foi um namorinho de adolescente, né? Ele tinha 16, acho que ela tinha 14 na época. E aí, oito anos depois, é que houve esse reencontro. Não é, amor? A gente brinca que ele atirou na onça querendo pegar o... Como é que é? Tira... Contrei assim. Tirou eu, acertou eu. Mas aí, ele me pediu em namoro e me sugeriu. Presta vestibular. Eu estava numa fase meio diferente, assim, da vida. Meio com algumas incertezas, né? E ele me incentivou. Presta vestibular, tal. Na cidade onde eu morava, não tinha faculdade. Minha tia sempre me convidava. Vem passar um ano aqui. Porque o lance é o seguinte. Meu pai faleceu quando eu era bebê. Eu tinha um ano e oito meses. Minha mãe tinha 26 anos de idade. Nossa! Meu pai faleceu aos 29 anos. Foi um acidente de helicóptero. Foi uma tragédia mesmo. E ela tinha o Matheus, a Carol, eu, a mais novinha. E ainda estava grávida de sete meses da minha irmã. Meu Deus! Então, foi um bar que ela tinha só 26 anos. E aí, com isso, nós morávamos em Campinas nessa época. E fomos para Casa Branca, cidade da minha mãe. E crescemos ali, né? Então, essa tia que morava em Ubatuba sempre foi um suporte muito grande para nós. Pela ausência do pai, né? Ela não teve filhos. Então, ela tinha a gente como sobrinhos filhos, né? Então, ela sempre convidava a gente para passar, morar um tempo com ela. E foi assim. Ele falou, presta vestibular. Me pediu namoro. Minha tia convidou. Sabe? Tudo acontecendo assim. Tudo colaborou. Exatamente. Aí, fiquei em Ubatuba. Conheci a Comunidade da Graça. Já conheci a pastora Adhemar de Campos, né? De admirar, de ouvir muito. Eu me lembro de... Antes disso, eu já trabalhava com música, né? Eu ministrei num evento que ele também ministrou. E eu lembro... Eu ministrei na parte da manhã. Ele ministrou à tarde ou depois. Não lembro se foi de manhã ou à tarde. Mas eu me lembro de ele cantando. E eu lá no meio do povo ali... E assim, era a primeira vez que eu vi o pastora Adhemar ministrando ao vivo. E eu senti, assim, uma presença de Deus. Uma graça de Deus que eu fiz uma oração, assim, despretenciosa. Eu falei, Senhor, um dia me dá a oportunidade de estar perto desse homem para aprender com ele, né? Para poder entender como que ele chegou nesse caminho, né? Nessa intimidade com o Senhor, na composição, na administração. Fiz essa oração. E anos depois, olha como você vê, né? O pastor Adhemar celebrou o meu casamento. Nossa! Ao lado do meu pastor local, né? O pastor Virgílio, lá de Ubatuba. Ele e o Adhemar celebraram o nosso casamento. Muito legal. Em 2001. Certo, amor? 2001? Janeiro de 2001. Então, para vocês que são bons de matemática, já estão sabendo. E eu tenho 21 anos de casada. De casada. Exatamente. E aí, desde essa época, já na Comunidade da Graça, em Ubatuba. Então, sempre houve um contato muito próximo com o pastor Adhemar. Mas eu congrego em Ubatuba já todo esse tempo. Puxa. E quando começou a... E a música na sua vida? Como iniciou? Como é que foi essa trajetória? Então, a música veio muito cedo, porque minha mãe, ela era professora de piano. Ah, então... Ensinou todos os filhos. Eu me lembro dela trazer... Ah, todos os seus irmãos tocam. Ela sentava no colo e ensinava. Alguém toca piano aqui? Não. Vocês? Não. Todo mundo faz uma brincadeira. Uma brincadeira. Pé de galinha ali. Tinha o meu piano divertido, que é um método bem tradicional da nossa época para aprender piano. Ela ensinou o meu piano divertido inteiro para todos os filhos. Nem todos seguiram, né? Piano divertido? É um método. Ah. Um livro com musiquinhas, né? Ah, tá. Então, tinha lá as músicas que você vai aprendendo desde o dó. Do gás. Do gás. Tem a música do gás também, na presente, que é um pouco mais pra frente. Essa é Beethoven, né? Mas aí... O cara dedicou. Chama Beethoven. Música do gás, mano. Música do gás. O brasileiro, o brasileiro é... É. Ou ele melhora muito, ou ele acaba estragando. Ou ele estraga de uma vez. O cara marcou a história pra gente falar, põe pro gás. Tudo bem que tudo fica melhor com uma pisadinha, né? Não é? Mas todos estudamos também. Essa é por Elise, né? É o nome dessa música. E aí eu me lembro, assim, de algumas vezes a minha mãe estava na cozinha e algum... Meu irmão, ele adorava uma música que se chama O Índio Triste. Então era um tom dó menor, então ia pro mi bemol e tal, mas na volta, quando ele estava descendo a melodia, ele sempre colocava mi natural e era mi bemol. E eu lembro da minha mãe lá cozinha, mi bemol! E ele acertava. Então ela trouxe essa formação inicial pra nós, né? De música. E ela era regente do coral. Então a gente cresceu, assim, dormindo nos bancos da igreja. Essa vivência toda de música. Quando eu fui pra Ubatuba e a ideia era presta vestibular... E algum dos seus irmãos desenvolveu também o canto? Sim, eu tenho uma irmã que é pedagoga vocal e ela é muito forte na MPB, assim. Ela faz um trabalho muito legal. Que maneiro! Gosto muito do MPB. É, de música popular brasileira. Ela é professora de canto. Tem um trabalho lindo em Ubatuba. É a Carol. E a Camila toca um pouquinho. Meu irmão Nê também toca um pouquinho. Todos tocam um pouquinho. Só o que abandonou total mesmo foi o mais velho, que não é dessa área da música. E os seus filhos? Os meus filhos, o mais novo... Ensinou a música do Gás pra eles. Ensinou a música do Gás. A minha filha já toca. A Bia já toca a música do Gás. Mas o Samuel disse que odeia a música. Sério? Vai entender, né? Nossa, essa frase é diferente, né? É forte, né? Eu nunca vi isso. Mãe, eu odeio música. Mas ele falava... Já é quase da vontade, né? De falar... Então, por favor. Segunda-direita. Pode ser. É, mas ele, quando pequeno, falava que ia ser guitarrista, que ia ser baterista. Em algum momento, ele se virou para os esportes com tanta força que toda vez que a gente fala, não, você tem que aprender, você tem que tocar pelo menos um instrumento, ele fala, mãe, eu odeio música. Mas a Bia já faz aula de canto, já toca o seu pianinho ali, tá se envolvendo no Ministério de Louvor da nossa igreja. O meu contrário, tentaram fazer com que eu fosse para os esportes. Falei, nossa, música, eu não preciso me mexer. Pois é, né? É, o esportes as for a bola, né, Vanda? É. Mas aí eu lembro, voltando para a história, né? Que a proposta, vai fazer faculdade e tal, foi o que Deus usou para me levar para Ubatuba, na verdade. Mas quando eu comecei, eu fiz psicologia aqui em Taubaté, um ano, na Unital. Quando eu estava na metade do ano, os meus tios, que era essa família aí, né, que eu falei da minha tia, eles pagavam a faculdade para mim e eu falei, olha, psicologia é muito legal, é lindo, mas eu quero viver da música, eu tenho certeza que eu quero. E aí meu tio, ele falou, então vai até o final do ano e tranca a faculdade e a gente vai procurar uma faculdade de música. Ah, foi tranquilo para eles? Foi muito tranquilo. Bem compreensível. Sim. E assim, nessa fase, por exemplo, nessa aula de faculdade, me veio uma música que na época ficou em primeiro lugar por três meses, que é Tua é a Glória. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te louvar. Fez parte da minha história essa música. É mesmo? Nossa, é da nossa aqui também. Meu Deus. Então, essa música surgiu numa aula de faculdade de psicologia. Então, o professor falando e eu comecei... Aí comecei a escrever, eu falei, uau, isso dá uma música, né? Foi desse jeito. Depois teve a parte A, que foi de uma forma diferente, mas eu estava respirando música e o meu pastor, isso que é tão legal dizer, né? O pastor Virgílio, que é o meu pastor lá de Ubatuba, ele incentivava muito e ele falava muito sobre adoração, sobre serviço, sobre sacerdócio. Toda sexta-feira a gente se reunia. A igreja devia ter, sei lá, umas 40 pessoas, mas era bem pequenininha. Quando eu cheguei na comunidade de Ubatuba, era uma célula ainda. E quando abri a igreja, quem tocava o piano era o próprio pastor. Então, era tudo muito limitado, né? A gente está desde esse comecinho lá. E ele incentivava muito. Então, eu estava nessa fase, assim, estava na faculdade de música, de psicologia, pensando em música. E aí, meus tios... A música nasceu confrontando o Freud, né? Não. Piaget. É o senhor, que ele disse. Freud. Com certeza. Aí fomos para São Paulo, já tinha passado a época de vestibulares, mas eu fiz ULM, Universidade Livre de Música Tom Jobim, e me formei em canto popular ali em São Paulo. Que legal! Quanto tempo de faculdade? Foram três anos, era um conservatório. Hoje até está com outro nome, eu não sei o nome que está, mas era ULM Tom Jobim. E três anos, um curso livre de canto popular. Muito legal! Hoje, olhando para trás, você faria essa faculdade ainda? Porque a minha pergunta sobre a faculdade de música, sabe assim? Eu me pergunto, porque eu nunca fiz. Para quem é músico, eu sempre valho. Bruno, não, o que eu sinto é assim, para mim foi muito importante, que me ajudou parte de percepção auditiva, por exemplo, foi muito legal. Porque não era só uma faculdade de aprender a cantar, eles trabalhavam harmonia, trabalhavam prática em grupo, trabalhavam história da música, trabalhavam essa parte de percepção, que eu acho que para mim foi fundamental. Eu dei aula de canto por muitos anos também, após isso, né? E essa coisa de trabalhar com vocal na igreja, com corais... O que seria a percepção? É você perceber os sons e perceber os intervalos e, por exemplo, você sair fazendo um contralto e abrir vozes e fazer uma harmonia mais sofisticada. Tudo isso tem a ver com percepção auditiva, né? Perceber o som. No nosso caso de cantores, a questão da afinação e da harmonia na voz, né? De como harmonizar esses intervalos vocais. Então, isso para mim foi muito legal. Eu acho que eu faria de novo, mas eu tenho vontade de fazer faculdade mesmo, assim, de enfiar o pé na jaca. É mesmo? Você quer estudar mais, hein? Eu tinha vontade. Eu acho que eu faria, assim. Se eu pudesse ter escolhido, eu teria feito uma faculdade de música e não um conservatório. Mas foi muito legal. Acho que foi muito bom. Caramba! Legal! E dessa composição que saiu na aula da psicologia? Sim. Tipo assim, você falou assim, eu acho que dá para gravar. Como é que foi? Então, isso aí foi a loucura do meu pastor. Porque ele era, assim, muito sonhador, muito visionário. E ele sempre perguntava, e aí, tem uma música? Deus colocou algo no seu coração? Ele que perguntava se a gente estava compondo, né? E aí, com muita vergonha, a gente começou a expor. Eu tinha canções, o Marcelo tinha e o Rafa tinha. Eram os três da base ali, né? Violão, piano e baixo. Nem tinha baterista nessa época. Então, era igreja bem pequenininha mesmo. E aí, ele incentivava a mostrar as músicas. Quando vocês gravaram, a igreja era pequena? Era pequena ainda? Não tinha baterista ainda? Nessa época, já tinha chegado um baterista. Estou sempre olhando para o meu marido ali, porque ele tem uma memória melhor que a minha. Mas, nessa época, já tinha um baterista, mas nem foi o nosso baterista que gravou. O que aconteceu? A gente começou a cantar as músicas com a igreja. E a igreja recebeu muito bem, apesar de ser uma igreja pequena. Foi, assim, uma receptividade muito grande. Então, eles falavam assim... A gente cantava qualquer música no louvor, eles falavam... Essa é nossa? Porque era parte do que a gente estava vivendo ali, né? Vocês lançaram em 2001? 2000. Em 2000? A gente ainda era, eu e o Marcelo, namorados ainda. Eu era ainda a Raquel Nogueira. No Rocha Eterna, que é o primeiro CD da comunidade de Ubatuba. Bem dizer ao Senhor... Essa é minha também. Também? Todos os povos procuram... Ai, ele sabe! Sua majestade... Isso é. Essa eu não conheço, não. É muito boa. É do mesmo disco. Gente, eu vou falar a verdade. Porque essa música... Eu falava para os caras assim... Eu falava... Mano, ela é... Ou me odiar, vai... Olha aí, ó. Porque eu achava que ela parecia... Ela tinha uma vibe tão de família no comercial de margarina, tá ligado? Família margarina. É, tipo, tinha um comercial da Qualy que, tipo assim, era um... E essa música tinha um saquezinho, assim, começando, assim. O saque era legal. Que gostoso, velho. Que ambiente... Ela traz um ambiente meio família, assim. Tipo assim, era muito gostoso, cara. Qualy worship, é? É porque a minha história de conversão ali, ela se iniciou ali praticamente nessa época. Eu tinha meus 14 anos de idade, era filho de pastor, era baterista, só vinha daquela linhagem de São Paulo, black music ali, que era muito bom, só que eu vinha do lado só musicalidade mesmo e competitividade com as bandas da mesma cidade e tinha os encontros de louvor e aí, na verdade, ninguém estava... Alguém devia estar adorando a Deus lá, né? Acho que é a igreja. E eu que não era, né? As bandas ali estavam só vendo quem tocava mais, tocava menos. Era uma outra realidade, assim. E bem nessa data eu comecei a ter... Eu tive meu encontro com o Senhor, então foi através de uma doença que eu tive e meu pai orava por todo mundo, todo mundo era curado comigo, ele orava, eu só piorava. Olha! E, na verdade, Deus estava me levando para um lugar onde não seria através do dom dos meus pais de cura, mas ele queria um relacionamento comigo e bem nessa data, assim, que eu comecei a mudar tudo, assim. Comecei a mudar todas as minhas práticas e aí tive o encontro com o Senhor na madrugada. Que legal! E dali para frente, pô, minha vida foi... Era um moleque que andava de skate o dia inteiro e que abandonou o skate para ficar dentro do quarto ouvindo os CDs da minha mãe ali e tal e tinha o CD de vocês. E aí, nossa, cara, eu lembro que eu peguei o violão, assim, quando eu comecei a tocar violão em três meses, que eu gostava muito de ir e comecei a descobrir que eu conseguia... Que todo menino que toca violão, chegou o dia, o ápice da vida dele, conseguir tirar de ouvido, né? É, tirar de ouvido. Pô, eu quero tirar de ouvido. E aí, é legal que uma das primeiras canções que eu tirei foi a de vocês. Que legal, Bruno! Foi... E aí, eu lembro que eu comecei a dedilhar, cara. A primeira música que eu dedilhei na vida, a música inteira, tipo assim, solando a música, cantando, foi... E fazendo as tônicas, eu falei... Caraca, velho, estou tocando muito, tá ligado? Interessante, é o sexto cantor que ele fala isso, não é, Medina? É, eu... Jamais, me mostra o episódio. Você fala isso pra todos. Mas, assim, foi realmente, esse CD foi muito bom, assim, eu conheço... Que legal! O CD inteiro, assim, eu ouvi muito. Então, e pra você ter ideia, a gente não tinha recurso, uma igreja pequena, né? Mas o meu pastor sonhador, não, vamos gravar, vamos gravar. Eu lembro que ele chamou a Demar, Demar foi lá, ouviu. Que ano foi isso? Nós gravamos em 2000. Cara, então, o pastor era visionário mesmo, porque não era fácil gravar na cena. Não era. Ô, Vona, sabe como que nós conseguimos gravar? Nós vendemos vale-pizza. É! Esse é a raiz. Esse é a raiz. Você não vendeu uma pizza ou um cachorro quente? Quem nunca vendeu uma pizza pra comprar um prato na bateria da igreja? Não sabe. E foi assim mesmo. Ou pra fazer o acampamento de jovens, ou pra fazer pizza na igreja. E quando muito sofisticado, era uma feijoada no domingo. Quando tinha uma irmã que cozinhava bem na igreja, eu ia fazer. E isso quando você não chegava com os jovens, falavam, ó, a gente vai fazer cachorro quente no final do domingo. Aí chegava o outro grupo da igreja. Que já tinha planejado. Eu tinha planejado. A gente não vai poder vender cachorro quente, porque as senhoras, o grupo de senhoras... É verdade. Hoje é delas, né? Mas foi assim, eu lembro que a gente imprimiu uma mini pizzinha e escreveu lá o vale-pizza, o valor saiu. E a igreja saiu, todo mundo abraçou a causa e fomos vender vale-pizza pela cidade. Aí as pessoas pediam e a pizza era entregue, né? Na casa delas. E aí, com isso, levantou-se o recurso e nós gravamos no estúdio da Comunidade da Graça, sede em São Paulo. Ah, tá. E vocês foram conduzidos ali em produção. Aí o que aconteceu? Porque eu falei, cara, vocês nunca tinham gravado em estúdio ou alguém do time ali tinha experiência com estúdio? Nada, nenhuma experiência. E de repente já topou ao vivo algo de cara. Não, foi assim. Ah, foi ao vivo a gravação? Foi ao vivo, né? Sim, sim. Mas acho que mais ao vivo ainda do que é hoje. Né? É, porque o Ronaldo, o Ronaldo Bezerra, foi quem nos ajudou muito nessa época. Porque ele ouviu, esteve na nossa igreja, ouviu a gente ministrando e falou, não, tem que gravar, tem que gravar. Ele se empolgou com a história e com o sonho do nosso pastor, né? E aí colocou-nos em contato com o Maurício Abacchione, que foi o produtor musical. Maurício Abacchione junto com o Gair Júnior. Não sei se vocês já ouviram falar, um pianista maravilhoso. Os dois que fizeram produção. O Gair, eu já ouvi falar. Sim. E aí fomos para São Paulo, eu fui fazendo a pré-produção com eles. Então fazia toda aquela pré, que vocês sabem muito bem como é. E aí a captação com o público e tudo mais, isso foi feito ao vivo. Então as vozes e as vozes da igreja, as palmas, tudo isso foi captado em Ubatuba. Mas toda a parte de pré foi feita em São Paulo, no estúdio em São Paulo. Na verdade, muita coisa já foi feita assim. A gravação em Ubatuba, eu achei que tinha sido na sede. Não, foi na nossa igrejinha. Pequenininha foi. Soltou ali o CD para a galera e vamos cantar, gente. E vamos cantar, um monte de microfones espalhados. A gente já fez isso. É muito gostoso, né? Essa história que a gente tem com a igreja no local é muito legal. E depois disso, a gente gravou mais dois discos. E aí, ao longo dos anos... E como é que foi para vocês a... Porque eu chegava em um monte de igreja e estava todo mundo cantando essas canções. Então... E vocês lançaram independente ou foi por alguma gravadora, um selo da igreja? Como é que foi? Foi independente, amor? Mais ou menos independente. Porque aí, a própria Comunidade da Graça, na época, tinha um selo. Ah, sim. E aí, acho que saiu com o selo da comunidade. Mas foi assim... Para você ver, né? Às vezes o homem faz planos, mas é o senhor que conduz. O nosso sonho era que, com as produções, a gente conseguisse comprar o nosso prédio ali. E até hoje, a gente paga aluguel. A música estourou. Temos uma história parecida. É mesmo? Eu lembro que, nessa época, eu já estudava na ULM. E eu tinha um Walkman. Vocês nem sabem o que é isso. Eu também não sei mesmo. Só o Medina. Sabe, né? Eu nunca ouvi falar. Nunca tive. Eu tinha um Walkman. Eu saía da escola e tinha que pegar ônibus e metrô para ir para o lugar onde eu ficava. E eu sempre colocava as dez mais pedidas. E por três meses, Tu é a Glória foi a mais pedida. Então, estava todo mundo atrás do CD. E cadê o CD? Não tinha CD. A gente teve um problema com a fábrica, com esse selo. Enfim, foi uma série de coisas que aconteceram. E simplesmente o CD não foi prensado a tempo. Estava chegando o final do ano, Natal, aquela coisa, todo mundo querendo. Então, desistiu-se dessa história de, através de gravações, comprar o prédio. Até hoje, a gente está pagando aluguel. Mas cresceu. A triste história da música. É, exatamente. Caramba! Mas era especial. Na época, era uma loucura também. Era poucas fábricas no Brasil. Ah, não era fácil, cara. Não era fácil assim, não. Era lá em Manaus, né? Isso. Ia para Manaus. Zona Franca, mano. De Manaus. Eu me lembro de um... Um pouco depois disso, a gente teve uma marcha para Jesus, que na época que ainda era muito grande. E eles falam de dois milhões de pessoas, dois milhões de pessoas cantando Tua é a Glória. A gente era ruim, não tinha... Né, Mar? Vocês foram lá ministrar. Nós fomos lá ministrar. Mas você vê que a gente era tão inexperiente que eu fiquei no teclado, porque era eu que tocava. Eu era tecladista da banda. Tecladista em vocal. É, aí o teclado estava lá atrás. Aí foi a banda da igreja mesmo. Foi a banda da igreja. A banda da igreja, com os intercessores. Eu me lembro de uma vez que a gente foi gravar. Os irmãos saem de tocar na igreja. E o Batuba para cantar para dois milhões de pessoas no palco. Olha, só Jesus na causa. E eu ali querendo ministrar. Tinha os textos de abacupe na cabeça e tudo mais. E o povo só queria ouvir a música. E assim, o lugar onde estava o teclado, não tinha esse negócio de mapa de palco. Os textos de abacupe na cabeça. Muito bom. Preparado já. Preparado. Mas ali, o teclado lá no fundo do palco. Ah, não foi front. É, não foi. Então, não tinha nem isso. As pessoas não estavam nem cão que estavam vindo a voz. Não estavam nem vendo, né? Que era o palco gigante. Quem você fica lá atrás, você vê assim, ó. Não, o palco da Marcha tinha 10 metros de altura. Muito grande. Alto pra caramba. E não foi conversado sobre isso. Acho que nem foi falado que quem cantava estava no teclado, né? Então, enfim. Montou, rider técnico. Nada. Nem sabia o que existia. Nunca viram. Que existia isso. Mas eu lembro de um outro muito engraçado também. Que a gente ia receber um prêmio de revelação. Alguma coisa assim. E era a Mara Maravilha que estava apresentando, estava premiando lá, né? E aí a gente foi. Não sabia de jeito como é que ia ser, mas a gente foi com a equipe, né? Só que na hora de entrar, vamos lá. Era um atrás do outro e tal. Na hora de entrar, eu entrei, me deram o microfone. E a Mara já falando alguma coisa. E os meninos da banda vieram atrás. E cadê o lugar de tocar? Não tinha lugar de tocar. Era só o pedal preenho. Era o playback. E aí eu comecei a fazer o playback. E os meninos, para não ficarem sem graças, ficaram ali adorando. Ficaram adorando. Tudo muito bem programado. Cara. Aí a Mara no final falava assim. É igual o visitante, seja bem-vindo, né, cara? Você lá foi na igreja interconstando de dor, né? E ela disse. Ai, que lindo. Vocês cantando. Os intercessores. Não eram os intercessores. O baterista. O que eu estou fazendo, gente? O que eu estou fazendo? Era o pessoal da banda ali. Se é a nossa banda. Nossa, ia dar muito o que falar. Ia dar muita risada. Ia. E foi. E a gente riu por um bom tempo. Até hoje a gente riu. Não, ia dar risada ali em cima mesmo. Não é mesmo. O pampero que ia ser. É que a minha banda era mais espiritual. É verdade. Tinha intercessores. Muita ação, Raquel. Muita ação. Cara, que da hora, cara. Que legal. Mas aí teve uma continuidade de agenda? Era isso que eu ia perguntar? Sim. Desde essa época, a gente viaja. A gente nunca teve um negócio assim de telefonar. Olha, estamos passando por aí. Não quer receber a gente. Nunca foi. Nunca precisamos. Sempre teve convite. Sempre um convite atrás do outro. E durante dez anos, nós nunca viajamos de domingo. Porque não tinha uma segunda banda. Alguém que pudesse ministrar no nosso lugar. A igreja ia ficar desfalcada. Exatamente. Então, a gente fazia a nossa agenda de sexta, de sábado. Mas isso protege o congregar também. Sim. Que é o que a morada faz. A gente protege o domingo, principalmente para congregar. É. E vocês chegaram a ficar em tempo integral? Ou só no... Por um pequeno... Só no louvor? Só na música? Assim, só... Por causa da estrada? Não, não. Sempre todo mundo trabalhou. Sempre o baixista era dono de loja de piscina. E ficava pegando folga para poder viajar. Exatamente. O baterista trabalhava numa vidraçaria e cada um tinha a sua atividade. Então, isso também limitou por um bom tempo. Hoje, eu não trabalho mais dessa forma. Hoje, quem viaja comigo não é o ministério local. Então, hoje, tem pessoas que vivem da música e têm essa disponibilidade de agenda. Até porque, também, os primeiros trabalhos ali foram como comunidade de Ubatuba. Exatamente. E, em algum momento... Mudou. Você lançou o seu próprio trabalho e continuou na igreja, na comunidade. Isso. Assim, nossa intenção nem era mudar. Porque a gente gravou o Rocha Eterna, depois a gente gravou o Adorado. Aí veio um CD temático, A Viva, que é um CD muito diferente. É só uma mensagem profética chamando o povo para o arrependimento mesmo. Foi uma coisa que surgiu no coração do meu pastor, que era aniversário da nossa igreja. E o tema que ele tinha no coração era... Acho que é Abacuque também. Olha aí, ó. A Viva, Senhor, a tua obra e ao longo dos anos torne-a conhecida. Então, ele queria que a gente cantasse alguma coisa sobre avivamento. E eu fui procurar, porque a gente trabalhava muito com coral. Eu queria uma cantata, alguma coisa assim com esse tema. E não tinha nada. Fui para São Paulo, fui em várias livrarias. Não tinha tanta coisa de internet na época. E aí, eu fui para a Bíblia. E em uma semana, Deus deu todas as músicas com os textos bíblicos. Então, ficou um CD meio temático mesmo, porque ele tem narrações e vai contando toda a história do povo de Israel, que é o momento que a terra secou, não tem mais rios, os animais morreram. Então, está aquela seca por causa do pecado. E aí, o derramar da chuva e o avivamento. É uma historinha que vai se contando, né? Então, até aí, nós gravamos com a comunidade. Depois, deu um tempo. E aí, em 2008, o Marcelo voltou. Vamos voltar a gravar? E eu já tinha tido algumas propostas até de gravadoras. A Aliança, na época, conversou com a gente. E eu nunca tive essa coisa de me desvencilhar da igreja, né? Meu negócio sempre foi a igreja local. E, em 2008, o Marcelo sugeriu. E, pela primeira vez, eu falei assim, nossa, vamos, vamos tentar fazer. E conversamos com o nosso pastor, a igreja tinha parado com essa coisa de produção, né? Na verdade, o foco estava muito nas células, no discipulado, a gente mesmo. Estava correndo com o discipulado, a gente já era supervisor de célula. E essa coisa da adoração, da gravação, ficou meio de lado. Mas ainda existia o sonho. Já fazia uns anos que não lançava nada. Já fazia uns anos, já fazia quatro anos que não lançava nada. E aí, quando ele falou, pela primeira vez, eu senti uma paz, assim. Aí, conversamos com o Virgílio, nosso pastor, né? E ele nos apoiou, nos abençoou. Na nossa cabeça, ia ser comunidade Ubatuba, Deus de amor. Então, seria sequência. A gente estaria bancando, mas seria sequência dos três. E, quando já estava quase tudo pronto, veio uma direção lá de cima, que não era para usar o nome da comunidade da graça, era para usar o meu nome e fazer a coisa no meu nome. Então, foi um negócio até assim meio que não foi o que eu planejei. Mas, hoje, anos depois, eu olho e vejo que era o que Deus estava querendo fazer, né? Então, aí, a gente gravou e tivemos, assim, muitas confirmações, até na questão financeira, né? Porque não era barato ainda, em 2008, gravar. Ainda não era barato. E, assim, Deus várias vezes assinou, assim, sabe? Tipo, estou nesse projeto, estou com vocês, tal. Então, desde 2008, a gente vem gravando de forma independente. Agora somos da Musile, né? Mas com o meu nome, a partir de 2008. Desde 2008. Assinou com a Musile também, está com a Musile. Como distribuição? Assinou com a Aliança ainda? Não. A da Musile agora foi pós-pandemia, né? Ah, agora é recente. É, agora é recente. A gente faz parte da Musile. Esse último projeto que tem sido lançado, que a gente vem lançando, é tudo produção da Musile. O que você está lançando agora são singles? Singles. Que vai virar um CD depois? Eu não sei se vira CD, Medina. Porque eu acho que ele vai trabalhando singles, né? É single mesmo. Acho que sim. Aquela canção que tu é a Glória, ela foi sua primeira composição ou não? Não foi a primeira, não. Eu tenho uma bem ruim que foi a primeira. E então você vai cantar para a gente. Eu tenho uma bem ruim. Eu tenho uma bem ruim. Mas sabe aquela coisa de adolescente, de 14 anos e a música é um negócio doido, né? Porque parece que vem de dentro. Tudo bem que a gente já, vocês que compõem, né? Sabem que tem hora que você senta e vai pensar num tema e vai escrever alguma coisa assim. Mas tem momentos que a música, ela vem pronta. É um negócio surreal, não é? Parece que você está recebendo realmente alguma coisa. Então, essa primeira que eu falo que é bem ruim foi assim. E tu é a Glória também foi assim. Tem várias que são assim e tem outras que não. Que às vezes vem uma ideia e aí depois você vai trabalhar nela. Uma melodia, uma frase. Uma melodia, exatamente. Muitas vezes comigo vem melodia primeiro, depois que eu falo. A maioria, com você, é melodia que vem primeiro? A maioria é. A maioria? É. Você vai inserindo letra? Aí eu estou pensando na letra. Tem gente... A maioria é o contrário, né, Bruno? Não. Em geral, o que eu vi, parece que a maioria... Como que é para você? Não sei, cara. Não sei. Pelo que eu vi, né? Não tem o padrão. Acho que tem algumas canções. A Satuai Santo, ela... Eu tinha a melodia dela inteira. Melodia primeiro. É. Só o Nananã. Só. Eu tenho muitos de Nananã. Aí vem. Não. Na, 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 na. Em melodia inteira é mais difícil, né? Você tinha, tipo, todas as partes, assim, no Nananã? Tinha. Tinha, né, na, 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 na. Aí aqui eu já tinha. Teu é o reino. E agora... Aí veio o resto. Pra sempre... Não. Essa parte, no dia do Nananã, essa parte já veio. Aí... Na, 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 na. Não, o Domino também já tinha. E aí, eu só tô aí santo, eu já tinha de um espontâneo, de um culto em Mojique. Que aí você juntou e viu que deu certo. Quando é a glória, foi assim também. Eu tinha o coro, que foi na faculdade. Um outro dia, eu tava fazendo um fundo pra um pastor. Sabe, quando termina o louvor, você fica ali dedilhando alguma coisa enquanto o pastor tá falando, antes de pregar. E eu comecei... Depois... Aí, na hora, eu lembrei. Falei, uau, dá pra encaixar. Na época, eu ainda pedi, por favor, me dá a gravação desse culto, porque saiu uma melodia ali que eu acho que vou aproveitar. E, no fim, foi assim que aconteceu. Mas, normalmente, pra mim, é melodia antes. Mas, às vezes, já aconteceu. Tem uma música que se chama Recebe a Honra. Que ela veio assim, letra e melodia do começo ao fim. Uma experiência muito interessante que a gente foi ministrar numa cidade. Recebe a Honra. O pessoal da Alphaville gravou? Isso. Caraca, ela é tua. É minha. Como é que ela é? Como é que ela é? Como é que ela é? A Pau Bruno não conhece todas, velho. É, como é que é? Conhece todas. O Guilherme Andrade, sabe? Do Projeto Sola, que vem aqui? Recebe a glória. Todo domínio e poder são para ti. Eu não conhecia ela. Eu conheci com CD deles. Eu conheci através do CD deles. A gente ministrou na igreja deles. Agora eu estou lembrando. Porque eu falei, cara, que música. Aí eu fui ver os créditos ali. Falei, cara... E foi um negócio interessante, porque a gente ministrou com eles lá, né, amor? Acho que foi a partir disso. A gente cantou essa música lá. E foi uma coisa assim... Eu lembro que eles até brincaram aqui. Uma coisa de carruagem de fogo. Sei lá, um negócio assim que rolou na presteriana. E aí, depois, eles entraram em contato para gravar. Mas essa... Tinha carruagem de fogo na letra? Não. Ah, tá. A gente está só assim na questão do mover que aconteceu ali, né? Mas o meu pastor estava ministrando sobre o reino de Jesus. E ele usou um texto de Daniel 7. O verso 14 fala assim... E eu gravei, memorizei esse versículo. E naquela semana, nós ministramos numa cidade chamada Salto, perto de Campinas. Sim, Salto. Tem uma imagem gigante. Nós já fomos lá, né? A gente foi do lado, né? Que é do lado de Piracicaba. A gente foi para Salto, não foi? A gente foi em Salto, não sei. Então, eu sei que descendo uma rua, do lado esquerdo, eu vi aquela... Diz que é uma das maiores da América Latina. Uma santa num trono segurando um cetro. E como eu tinha memorizado esse versículo, para mim foi muito chocante essa coisa do reino, do reino de Jesus. O único que não será destruído. A imagem daquela santa no cetro. Mostrando um reinado, né? E então foi confrontante. E aí, naquela semana, eu fui para o piano. E pensando nisso, nessa questão do reino de Jesus, foi lhe dado a honra, o reino, o domínio, enfim. Surgiu. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração. E em toda a terra, um novo canto que exalta a ti. E em toda a terra, um povo santo que vive para ti. Aí o coro recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. Então, essa veio completa. Mas tem músicas que vem só a letra, só a melodia. E fico pensando, o que eu quero falar? Não tem um padrão, né? Acho que não tem. Não tem. Mas é interessante como vem a inspiração, né? Eu tenho no meu celular um monte de nananã. Põe uma data e põe lá o nananã. Às vezes, eu sei o que eu quero falar. Nossa, eu tenho. Você tem também uns nananã? Nossa. Então, eu fico... Eu tenho muito. Você grava no meio do culto também, Brunão? Muito. Eu tenho um monte aqui. Durante o culto? Ah, ah, ah. Uma baixadinha e vai. Você também compõe, então? Tenho algumas coisas. Que legal. Ah, para onde irei? Só não tenho vergonha na cara para poder gravar. Ah, para onde irei é o Cultura do Céu que estava ministrando. Tanto é que as notas do Cultura do Céu ali. Fá, Sol, Lá menor. Ah, o Cultura? É, eles têm umas quatro músicas nessas notas, né? E eles estavam na igreja ministrando. E aí eu estava... E eles convidaram as pessoas para virem para frente no momento da pós-palavra do Davi... Conhece o Cultura do Céu, Davi Fernandes? Acho que não. Vamos lá, as músicas deles. Vem e toma o teu lugar. O quê? É, é... Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Acho que eu já ouvi. Céu e terra se encontram alinhando, sofrendo. Olha que chique. O universo estremece. Essa música é muito boa. O leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram. Episódio que vai dar um direito de autorais lascado, né? Tanto de música que você está cantando. Cinco segundos, né? Nossa. Cinco, já deu 12. E aí eles estavam ministrando. E aí eu estava ali embaixo. E eles estavam só no instrumental. E aí eu cantei. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Que lindo, que lindo. Em outro momento, o Brisa estava ministrando na igreja. Eu tenho a gravação até hoje. O Brisa estava ministrando. Ele já estava no instrumental. Aí eu comecei. Eu quero teu trono. Acima de... É isso? É, como que é mesmo? É, não é. Eu quero seu nome. Acima de todo nome. Eu quero teu trono. A vista de todos que eles saibam. Que tu és santo. E santifica... Já fez, né? A gente já fez. Não, essa eu não conheço. E santifica todo aquele que te adora. Que te adora. Eu gravei na... No Uma Só Voz, eu e Fê. O final dela. Você que gravou o vídeo. Tá certo? Mas eu não lembro. Você que gravou o vídeo. É um gap na cabeça do Medina. Ok. Tem um probleminha de memória ali, mas é... É, mas é legal ver os processos, né? Como surge. Eu peguei o celular ali, fiquei... Porque vem inspiração, vem. Só que eu confesso que eu sou meio... Eu ainda tento me libertar, me desvencilhar de uma grande... Eu acho que eu sou muito místico, sabe? Assim, com as minhas composições. Elas partem de uma grande experiência, de uma coisa que vem assim... Pouquíssimas vezes na minha vida eu falei assim... Cara, eu vou sentar e vou compor. Tem gente que não gosta dessa palavra, não, Bruno. Hã? Tem gente que não gosta dessa palavra. Místico, pô. Joga um búzios antes de fazer o... Tem muito... Mas a gente entendeu. Não, mas é... Não, tem gente que... Tem gente nos comentários. Místico, esse negócio de místico. Só que o cara não entende que é uma experiência espiritual. Tá, tá. O cara lê a Bíblia e vai assustar com um monte de coisa. A galera tem essa parada. Do nada, ele vai ler um Oxalá na Bíblia. Oxalá, cara. Quem dera vai ver os profetas sendo chamados de... Vai dar hate na Bíblia, né? Mas ok. Mas quando a gente fala isso, fala de uma experiência muito espiritual. Pra você tem que ser. Não que tem que ser. Eu não queria que fosse, mas sempre é. Entendi. É, mas eu não queria. Era uma vontade. Não que eu não queria. Ficou estranho, né? É que, na verdade, a maioria sempre foi. E aí eu fiquei meio que, cara, acho que eu não consigo compor. Se não for uma experiência. É, uma mega experiência de tal coisa. Ou uma inspiração, né? É, e aí algumas vezes eu falei, cara, mas será que se eu sentar pra... Cara, eu vou compor. Vai sair alguma coisa e tal. E aí foram pouquíssimas vezes na vida que eu fiz isso. E saiu. E rolou, saiu. É. Eu lembro que o pastor Adhemar, ele fala muito sobre inspiração e transpiração. Que são as duas coisas. Transpiração. Muito legal. O Picasso dizia, quando a inspiração vier, ela vai me encontrar trabalhando, né? Ah, legal. Então, você estar sempre se expondo àquilo, né? É que eu vou falar bem a verdade. Eu tenho tido pouco tempo pra sentar e ficar ali. Porque, normalmente, se eu paro, sento e fico, vem ideias. Sempre vem, né? E a gente tá sempre lendo, não é? Sempre lendo, sempre memorizando um versículo, sempre meditando em alguma coisa, sempre ouvindo uma mensagem. Então, o nosso coração tá sempre sendo alimentado. Se você se expõe à música, acaba rolando, né? O problema é que, às vezes, a gente não para pra isso, né? Esse é um problema. Ou, então, tem o lance... Acontece comigo. Às vezes, nessa aí, eu falo, nossa, quero compor alguma coisa. Só que, dá cinco minutos e não vem nada, você... Ah, beleza, outro dia eu faço. E vaza. É, porque não vai vir. Como se fosse assim, né? Não vai vir na hora, mas eu falo, ah, cansei já, não veio nada. Outro dia, eu componho. Mas tem gente que tem muita facilidade. Eu não sou, eu tenho que ter muita facilidade. Tem uns caras da raiva. Dá raiva. Composição, pra mim, é igual cometa. De vez em quando, passa uma, tem que pegar. Senão, não vai, não. Eu tenho uns caras que parece que... Deixa só um minuto que eu compor um hit aqui. Me faz. É, tem gente que é assim. Não é... Confesso que não é o meu caso, não. Mas eu sei que... Que quando a gente se expõe, a gente acaba fazendo alguma coisa, né? Eu gostei muito disso. Inspiração e transpiração. Quando a inspiração vier, ela vai me encontrar trabalhando. Muito legal. É Picasso que fala isso? Vou compor. Só um minuto. Por isso que o Vona não tem composição nenhuma, né? Nossa, é pior que o Marcos tá chegando em casa hoje. Falou? O Marcos tá chegando em casa hoje. Eu tenho dois empregos, tá? Vai sair música. É, vai sair música. Tem um amigo meu que é trombar ele... E pronto. Nossa. Sai alguma coisa. Não, não tem, eu acho que... Ele é muito... Pouquíssimas vezes na nossa vida que a gente se encontrou que não saiu música. Mas, assim, eu tenho muita coisa parada, né? Muita coisa... Muito teco. Eu também tenho, é. E aí, do nada... E ele, amigo, tem alguma coisa... Ele realmente fala assim, ó. Ele fala assim, então... Medina, ele é a inspiração de toda a imitação do Bruno. Ele fala que todo mundo que eu vou imitar, eu coloco a língua pra fora, assim. Mas ele realmente fala assim. Ele foi imitar, esse dia, o Raul Gil, mano. Fez desse jeito aí. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Virou Bolsonaro, né? Ele chega e fala, e aí, amigo, tem alguma coisa? Falei, cara, eu tenho esse treco aqui, esse tequinho aqui. E aí, ele consegue desenvolver. Ele é bom. Não, ele, tipo, consegue me estigar umas coisas que acabam saindo. Às vezes, eu também encontro ele. E aí, cara, eu falo, mano, eu tô com uma parada aqui. Aí, ele tem um teco de alguma coisa. Aí, mano, mas tá travado. Daí, eu pego, mano, vamos esticar aqui. Você pensa disso, disso, disso. A gente tem uma facilidade. Isso é legal. Já faz... Nossa, faz 12 anos já que a gente se conhece, assim. Então, vocês têm composições juntos, assim? Tem várias. E você sempre... É Tudo Sobre Você, Só Tu É Santo. Só Tu É Santo, ele participou? Eu acho que Só Tu É Santo. Aí, você me pegou. Não lembro se Só Tu É Santo, ele... Ah, acho que Só Tu É Santo, ele participou também. É, essa Só Tu É Santo... Então, por exemplo, a Tudo Sobre Você, eu já tinha a rampa e o couro, que foi de um espontâneo, assim. Sim. Já tinha... Na verdade, ela tem tanta parte que eu nem sei se é rampa aquilo lá. Ela é couro mesmo, eu já tinha o couro. Eu já tinha o couro. Eu já tinha o Me Tiram Medo, que me faz Moisés. Essa você conhece? Sim. E aí, eu já tinha essa parte. A ponte eu também tinha, porque era uma ponte que eu tinha dado para o André Aquino. Que é o mais perto do monte. Não, a ponte é a... Qual a ponte? Eu vou subir o monte... Que é o pós-refrão. Ah, tá. E o Aquino tinha me mostrado uma música e falei... Cara, eu fiz um espontâneo esses dias atrás, isso cabe na tua música. E aí, eu mostrei para ele, ele gravou a coisa dessa rádio, se eu não me engano. Aí, eu fui e eu peguei de volta. Tá certo. Eu queria entender isso. Vou semear aqui, mas peraí. Eu semear, mas a semente é minha. Peguei de volta. Dei oferta e peguei de novo. E eu falei, cara, só que essa canção, a gente tinha gravado, a gente ministrou nos Estados Unidos, assim, acho que eu tinha, nem para os meninos da banda direito eu tinha mostrado para todo mundo, eu tinha mostrado só para o Fê. E aí, chegou nos Estados Unidos, a gente estava num culto lá, eu falei, depois da pronta direito, eu vou puxar isso daqui, ó. Que foi um espontâneo que eu fiz, eu estava adorando em casa e nasceu e tal. E aí, os caras, não, tá bom. E aí, nós ministramos, voltamos para o Brasil. De repente, nós fomos viajados ali uma semana e a galera começou a pedir, uma música é tudo sobre você. E aí, foi, mas que música é essa, gente? É tudo sobre você, não é nossa, não. Aí, a gente foi pesquisar, tinham no culto online que a gente participou, cortaram o vídeo, colocaram no YouTube, música nova do Morada, é tudo sobre você. Ainda deram o nome. Ah, olha só. E era só o Teco, só que o vídeo já estava com 3 milhões de visualizações. Que é um nome enorme, ruim de falar. E ficou, e pegou. E pegou. É. E eu falei, caraca, então quando a gente foi gravar o CD, a gente já sabia que tinha uma galera com expectativa nessa música, só que não era uma canção, era só um refrão. Aham. Aí, eu saí pegando onde dava. Falei, cara, deixa eu pegar minha ponte de volta. Nem avisei o Aquino. Juntando de volta. Eu nem avisei o Aquino. Mas o Aquino gravou esse Teco? Gravou, gravou esse Teco. E aí, como ele fica, fica um Teco numa música e o mesmo Teco em outra música? Tem várias dessas. Amém. Tem várias dessas. Compartilhando tudo, aleluia. Compartilhar. Tem várias dessas. Todo mundo puxa um Porque Ele Vive numa música que não tem nada. É verdade, é verdade. Então pode. Ninguém nem pediu para o autor, né? Porque ele é assim. Socialismo musical. Uma vez um amigo meu falou assim para mim, um amigo meu falou assim para mim uma vez, quem me deu, me deu de graça. Então, não vou compartilhar. É, de graça recebeu. É, de graça. E aí eu fui, a gente fala isso. É. E aí foi tão legal que aí eu falei, Marques, a gente vai gravar essa música e, cara, eu estou travado nela aqui, cara. Não tem o restante. Aí eu lembro que a gente ficou a madrugada inteira pensando no verso, porque só faltava o verso. E aí a gente acabou meio que fazendo uma outra música que eu preciso até lembrar dela, porque eu tenho anotado aqui. A hora que a gente fez, eu falei, cara, não é isso. Ele falou, também acho que não é. A gente guardou, está aqui, eu preciso achar. E eu falei, cara, vamos fazer do zero aqui esse verso. Mas e aí? Eu falei, cara, a música, ela parte de ex do 19 e ex do 20. Aí eu falei, pô, por que a gente não vem contando a história antes? Cara, vamos pegar a Bíblia. Na madrugada, no caso, a gente foi lá em ex do 14 e começamos a vir aqui com o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro, sendo passado nos umbrais e tal. Aí essas primeiras quatro linhas foram o Marcos. O Marcos que falou, cara, o que você está pensando de melodia? Eu falei, cara, estou pensando em uma coisa mais comum para poder ter uma progressividade. Daí ele que veio com essa primeira parte. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre caminho, é você. Que lindo. É você. Aí eu vim com a segunda. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. Ó, poético. Então, tipo, foi nascendo ali. Aí ele foi embora, que eu tinha que levar ele embora. Ele foi embora e estava ali. Só que faltava uma conexão desse verso para chegar no... Não é tudo sobre você. No me tiro o medo. Aí eu chegando no escritório, veio... Eu lembro que eu cheguei correndo, assim, peguei o violão. Os caras, o que foi? Mano, me dá o violão, me dá o violão. Aí eu... Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com pedaço a glória. As meninas, mano, grava, grava, grava. Que legal. E nasceu ali. Ela foi toda tecos, assim, sabe? Toda... É engraçado que essa primeira parte, ela é muito boa, ela é poética, ela é muito boa. Só que o restante da música engoliu a primeira parte, que parece que a música começa no mais perto do monte. É mais forte. É, mais forte. Ela é. Mas eu não sinto isso, velho. Na verdade, quando terminou a música, eu jurava, assim, falei, cara, essa música eu tenho certeza que as pessoas só vão aprender a cantar o coro. A partir do mais perto do monte. Porque é complexa. Porque a melodia é igual, a letra é grande, é tarota. Falei, cara, as pessoas não vão... E eu fico assustado até hoje. Não me entra na cabeça como todo mundo canta o verso, assim, ó. Porque a Só Toa e Santo foi uma canção nossa que eu falo que eu chamo que ela é de Zagalo, né? Porque vocês vão ter que me engolir. Porque a Só Toa e Santo a gente lançou ela. Aí nós começamos a viajar, através do CDU uma coisa, e a gente começava a tocar Só Toa e Santo e ninguém cantava, velho. Ninguém cantava. A igreja não cantava. É porque é longa, né? A hora que chegava no teu é o reino, né, galera? Aí vinha. Aí no teu reino, meio que a galera fala, ah, essa música. Essa eu conheço. Você tem alguma assim, Raquel? O teu é o reino e Só Toa e Santo, a igreja cantava. Mas com certeza tem. Tem alguma que você fala... Tipo, você falava, cara, que coisa chata, velho. Tipo assim, a galera não sabe a música. Aí nós fizemos o The Sand em Orlando, o evento. E lá a gente só cantou o teu é o reino e Só Toa e Santo. Não cantou a primeira parte? Não, porque não dava tempo. Fazia um programa de TV. Entendi. E aí nós chegamos de lá, assim, teve uma repercussão tão legal, The Sand ali. E eu não sei o que aconteceu, se foi por causa de lá, se foi uma coisa... A gente chegou de lá, de repente, as próximas instalações, a galera tava cantando a música inteira, assim. Mas depois de um ano que a música tinha sido lançada. E aí em São Paulo, com o Sol do Reino, aqui no Vilas Boas, a galera... Sim. Me deu problema no meu microfone, essa hora que eu fui cantar o tudo... Todo mundo, mas o povo foi. E aí o povo foi e eu fiquei o violão e desde 2018 eu não canto mais o verso dela. Eu só faço tudo e deixo pra igreja. Vou tomar um café, vou tomar um café, volto com a reação. Essa eu até já cantei na minha live. E aí, você fez live na pandemia também? Eu comecei com... E despretensiosamente, mas tudo que a gente tem vivido, assim, de dois anos pra cá é consequência dessas lives simplórias que a gente faz na nossa casa, toda segunda-feira. Logo que começou a pandemia, uma semana depois, talvez nem isso, a gente tava em casa, eu e o Marcelo, tocando, cantando com as crianças, um momento de culto nosso ali. E o Marcelo falou, vamos compartilhar? E eu falei, compartilhar como? Ele falou, vamos compartilhar pelo Facebook. E aí abriu uma live. Se você for olhar lá nos primórdios, a nossa primeira live tá ao contrário, assim. A posição certa do celular. Mas, assim, as pessoas estavam com tanto medo, tantas dúvidas no ar, né? Muitas não podendo congregar, porque algumas igrejas demoraram um tempo pra se adaptarem ao sistema online, né? Então, muita gente ficou sem igreja. Então, assim, a repercussão foi muito grande, muito grande. Muita gente... E não pare, por favor, faz de novo, faz de novo. E a gente começou a fazer toda segunda-feira. E aí já vai... Dois anos já, né, amor? Caramba! Dois anos que a gente, toda segunda-feira... Toda segunda. Abre a nossa casa e ali a gente canta. Eu no piano, Marcelo no violão, uma coisa bem simples. Às vezes as crianças participam com a gente. E a gente canta coisas muito das antigas, as músicas caixas. Ah, eu amo, eu amo. No Instagram você faz hoje a live? Instagram e Facebook a gente faz simultaneamente. E, assim, a gente chegou no auge, assim, a gente tinha 3.500 pessoas conectadas só no Facebook. Que mais mil pessoas no Instagram. Então, aparelhos, né? A gente sabe que é um alcance bom isso, né? E hoje que a gente já... Não, se segurar 4.000 pessoas numa live é dificílimo. E é uma live de uma hora. A gente fica ali uma hora e assim... E é adoração, oração em palavra ou é mais adoração mesmo? Adoração. Sempre tem um momento de oração. A gente orava pelos pedidos de oração. Muita gente perdendo pessoas e aquela coisa de gente internada. Então, o pessoal mandava muito pedido de oração. Havia uma procura muito grande. Muito grande. Então, a gente orava por essas pessoas e sempre trazendo uma palavra. Na época, muita coisa de fortalecimento, de consolo, de esperança. Eu acho que isso fez com que... Era tudo que muita gente tinha, né? Só tinha isso. Exatamente, é. E eu acho que o fato também de ter sido algo muito caseiro, muito simples, gerou identificação. As pessoas se sentiam na nossa casa participando de um culto doméstico, né? Sim. E também foi a explosão das lives, né? Foi. Você pegava Instagram, live, live. Só que era todo mundo curso, 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 curso. Era todo mundo vendendo curso. É. Só que daqui a pouco, alguma live se entrava, estava alguém adorando, liberando realmente uma palavra se falava. Mas vocês chegaram a fazer alguma live assim? Vamos fazer algo mais preparado? Não. Algo? Não. Fizemos uma live no teatro da nossa igreja, no teatro da cidade, né? Fizemos lá. Mas não tinha nada a ver com a nossa live. Fomos convidados para fazer um negócio. Nossa casa ficou assim, bem caseiro mesmo. E aí, para você ter ideia, tudo o que a gente está vivendo hoje, a gente tem contrato com a Mundo Cristão, contrato com a Musile. E o alcance que, para nós, comparado com o de vocês, é muito pequeno ainda, mas aumentou muito foi por conta dessas lives muito simples na nossa casa. Eu acho que também o fato da gente ter cantado músicas antigas, isso parece que mexe com a emoção das pessoas, com a memória, traz lembranças da sua vida cristã. Principalmente num momento difícil, né? Então, isso também acabou gerando identificação. Então, hoje, a gente tem que colocar as antigas também, sabe? As pessoas já esperam isso. Ontem, para vocês terem ideia, acho que vocês não vão nem conhecer isso, a gente cantou Barnabé. Barnabé. Deixa eu olhar bem para a cara de vocês, para ver se vocês já sabem do que eu estou Dá um tanchinho. Era seu nome, Barnabé, natural de sempre. Também chamado de José das consolações, homem bom e piedoso. Conta a história de Barnabé. Quem que é isso mesmo, amor? Atos 2, não é? É Guilherme Quer. Ah, Guilherme Quer. Não conheço. Eu sei, não é do seu tempo, querido. Obrigado. Não, Guilherme Quer era do Vencedores? A tia conhece. A tia. Guilherme Quer é do Vencedores. Vencedores, é. Acho que é, né, amor? Então, a gente canta todas essas músicas raiz das antigas. E a gente canta. Não, vocês conhecem outras coisas deles, só talvez não conhecem essa. Por exemplo. Da multidão dos que creram, era só o coração. Era deles também, ó. Ó, rei das nações. Não era deles? Essa eu conheço por causa do Baruque. Conheço por causa do Baruque, essa. É, mas ela é bem... Vocês são antigos, né, gente? Nós somos. É que você é DJ, irmão. Ah, eu sou DJ. É, você é DJ. Tudo é ser DJ, entendi. Essa aqui você conhece? Tutu, pá. Tucu, tucu, tucu. Nossa! Que Beatbox. Tucu, 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 tucu. Está parecendo Beatbox da Siri, né? Já fez? Tucu, 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 tucu. É. Tucu, tá. Tucu, tá. É a linguagem do Medina. Meu filho pira, cara. Ô, Sirius, faz Beatbox. Tudo está? Mas é gostoso a gente cantar as coisas antigas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estamos lançando um projeto chamado Lembre-se 80. Dos anos 80. É tudo dos anos 80? Só daquela década. Eu acho que é muito importante isso. Remete a muita lembrança de coisas que as pessoas viveram. E hoje está tudo, de uma certa forma, mais superficial. Um evangelho mais superficial. Então, quando a pessoa pode se lembrar de algo que tinha um pouco mais de raiz, de comprometimento... Até, em sua maioria, as letras mostram... Tem uma diferença em décadas, de profundidade. Não estou falando que não existem músicas profundas hoje. Mas existia um toque mais evangelístico, um toque mais profundo nessas décadas anteriores. Não estou generalizando, lógico. Sim, com certeza. Mas, em sua grande maioria, carregava mais isso, me parece. Se você for estudar a história da música cristã, havia esse princípio, esse propósito de, através da música, doutrinar as pessoas. Isso. Exato. Então, os conceitos básicos da teologia, os ensinos que as pessoas precisavam absorver, eram colocados nas letras das músicas. Lutero usou muito isso. Depois de todo o entendimento que ele teve, ele usava as canções para fazer com que as pessoas entendessem, memorizassem as escrituras. Sim. Eu acho que isso, ao longo dos anos, vem se perdendo, sempre com exceções, é claro. Mas a gente precisa entender que a música transmite valores. E alguém já disse como o brasileiro consegue se superar para baixo. Pensando na música secular, como a gente consegue cada vez produzir algo mais pobre, culturalmente Eu acho que no meio cristão, por exemplo, quando a gente viu o avivamento ali de BH e ali as músicas que surgiram nessa época, que falavam uma coisa mais sobre, que nem a Ana Paula estava aqui, falando algo sobre como se fosse Jesus cantando sobre igreja, como se fosse alguma conversa entre um filho e um pai. Então, existe essa evolução, mas também parece que seria legal se não tivesse perdido, por exemplo, algumas essências como cantar um pouco sobre a doutrina, sobre comunhão, por exemplo. Sim. Se canta... Eu acho que música hoje sobre comunhão, Brunão. É, Medina. Atualmente? É, atual. Não se fala sobre mais. Atual é bem difícil a gente ir para lá para trás. É verdade. A gente tem uma canção que é lá de trás, mas ela também não é uma canção tão atípica na igreja, né? Ela é atípica no nosso set, que é Desolvendo Amor e tal. Sim. Eu tenho uma também, mas a gente, assim, desde aquela do Daniel Souza... Hum, somos corpos? É, não teve uma outra que veio com tanta força. Mas eu acho que... Para mim, o Daniel mesmo tem uma outra que é mais pesada do que essa. Hino da comunhão. Corpo e família, né? É o hino da comunhão. É, só que tem uma do Daniel também, que é... Eu quero ser uma bênção para você. É top, mas Corpo e Família é o hino. Corpo e Família virou o hino da comunhão. É o hino da comunhão. Eu estava assistindo um programa, muitos anos atrás, acho que era na Hit. A Hit, que é do... Hit TV. Missionário. É. E aí era um programa, não sei o que, dos adoradores, cafés dos adoradores, alguma coisa dos adoradores. Noite dos adoradores. É, deve ser. E aí estava uma galera, assim, tipo um quarteto não sei o quê, uma galera não sei quem é a galera do hippie. Estava a galera e estava o Daniel Souza quietinho, assim, com o violão. Bonitinho. Magrelão, altão. Parecendo o Steve Peeper, sabe? A moça. É, ele é magrão, altão, assim. Aí ele estava ali, quieto. Aí o pessoal estava falando, uma galera, assim. Aí a apresentadora falou, nós temos também o prazer de receber o pastor Daniel Souza. Todo mundo, pastor, é uma honra para mim, não sei o que, o lar do Natal dele. Todo mundo, ninguém, tipo assim. Boiou. É, galera, tipo assim, meio que, ok. Pastor, por favor, cante uma de suas canções que abençoou a igreja, Jesus. Aí ele pegou bem simples. Eu, cara, eu amo demais o Daniel Souza. Nós também. Nós também. Eu amo demais a live dele. O jeito dele, ele carrega ainda o DNA das comunidades, assim, bem até hoje. Aí ele pegou, assim, começou já o dedilhadinho. Nós estamos aqui hoje. Falei, ah, mano, que bom. Aí ele começou, começou a receber o novo cura. Aí todo mundo ficou. A galera fez assim, ó. Aí era legal, porque a câmera abriu. Estavam todos os grupos, assim. Pronto. É. Brinca, por favor. Respeita o homem. Respeita. A única vez na vida que eu fiquei... Um dia a gente trombou, a gente encontrou o Daniel Souza no aeroporto. Na fila, assim, eu olhei e falei, mano, é o Daniel Souza. Aí os caras falaram, mano, você pilha nele. Ela vai lá falar com ele. Eu não fui. Ele não foi. Foi. Vergonha, mano. Eu fiquei... Eu falei, cara, eu acho que agora eu entendo a galera aí, você entendeu? Eu nunca tive isso com ninguém. E eu fiquei assim, não, cara. Vai que eu vou falar lá e o cara não conhece a gente. Ele fica sem graça. Eu fiquei, cara, mas eu falei, cara, eu não acredito, cara, que da hora. E eu conheci o cunhado dele nos Estados Unidos. E aí ele falou, pô, cara, ele, Daniel, assim, pô, como é que está vocês? Pra ele ir lá falar. Eu falei, cara, por favor, quero muito trazer ele aqui, ministrar a equipe de adoração. Ah, eu acho que ia ser muito legal. E ele tem uma carga absurda, assim. Ele é muito cheio de Jesus. Ele começa a ministrar, acho que não tem uma vez. Ele vai todos os anos na nossa igreja. Não tem uma vez que ele não chora, né, amor? Ele chora, ele começa a falar de Jesus. As lágrimas vêm. É um amor por Jesus que poucas vezes eu vi em adoradores, assim. Além dessa marca da simplicidade, da acessibilidade que ele traz. Legal que é desde os anos 90, né? Tipo assim, a igreja dele não tem placa. Como assim? É a igreja de Jesus. É a igreja de São Vicente. Eles se reúnem. Não, tipo assim, não tem nome. São Vicente? São Vicente. Não tem nome. Tipo assim, é a igreja de Jesus em São Vicente. Tipo assim, hum. Não tem uma denominação. Aí a galera, os amigos meus que iam lá, falam, cara, vamos lá, Daniel Souza, ver ministrar, assim, ele chegava lá, ele estava no reto-projetor. Você foi longe agora, hein? Reto-projetor. Com a canetinha ainda acompanhando aqui, assim. Exatamente. É. Estava ali no reto-projetor. Imprimindo o material das crianças no mimiógrafo. Nossa! Cheirinho de álcool. Cheirinho de álcool. Eu já fui viciado, já. Mas o Dani é um referencial para nós. Ele, o Adhemar, com certeza, o Azaf. Esse ano a gente começou, assim, tive a privilégia de ministrar com os três, no começo do ano, né, amor? Ah, que legal! Os três estiveram na nossa igreja. O Azaf esteve na nossa casa, fizemos um jantarzinho com eles ali, foi tão especial. Azaf é demais também. O Daniel tem uma música, talvez vocês não conheçam, mas fala assim, Deus me deu tudo, me deu seu filho, eu tenho Jesus, nada me falta. E uma vez que eu ouvi essa música, me apeguei a essa mensagem e comecei a ministrar, ministrei em vários lugares. E um dia eu falei para ele, Dani, até nos Estados Unidos eu fui, virou o tema do encontro lá, do retiro, a música dele virou o tema. E aí contando para ele, ele falou, minha irmã, você não tem ideia de como eu estava quando eu compus essa canção. A declaração era, nada me falta, eu tenho tudo, mas eu estava passando um perrengue financeiro, né? Mas ali naquele perrengue ele declarava que nada lhe faltava, né? Uma beça. Eu vi o... Na pandemia, eu entrei no Instagram, live, 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 né? E aí eu nem ficava assistindo live de ninguém, assim. Eu só queria ver um stories, mas caí em live. Aí, de repente, eu abri numa live do Benê Gomes com o Davi Silva. Benê Gomes. Sim. Com o Davi Silva, que era do caso de Davi e tal. Sim. E aí, eu peguei bem a parte do Benê falando, né? Falou assim, então, nós estávamos no... Eu peguei nessa parte. Nós estávamos num retiro de líderes, em 1980. Bolinha. Bolinha. E, sei lá, quando... Falou assim, e aí o pastor, ele estava falando, ele ministrou sobre o Salmo 87, sobre todas as minhas fontes estão em ti e tal. E ele falou, eu sinto que o Senhor quer liberar fontes específicas para pessoas específicas nessa manhã. Então, peça ao Senhor a fonte que você deseja receber do Senhor. Aí ele falou assim, e naquele retiro de manhã eu fiz a oração. Eu falei, Jesus, eu quero, eu desejo a fonte da composição. O Benê contando. O Benê contando. Eu queria a fonte da composição. Aí ele falou assim, que na hora, assim, ele sentiu os cristãos falando com ele, assim, você quer composições que as pessoas irão cantar, ou você quer canções que elas vêm de um profundo relacionamento entre a gente e que as pessoas vão cantar, mas que vai gerar transformação. Ele falou assim, eu quero essa segunda, então. Número dois. Aí o Davi Silva falou assim na live, nossa, cara, então imagina que depois dali foi uma benção. Ele falou, foi, Davi, eu quase me divorciei. Nossa, né? Perdi meu emprego. Eu não sei o que lá, passei um perreiro financeiro, uma crise no casamento, não sei o que lá. Cara, minha vida virou de cabeça para baixo, cara, dez meses, assim, absurdamente. No perrengue. No perrengue. Com dez meses eu cheguei, fui para o quarto, assim, peguei o violão, comecei a adorar. E eu orei e falei assim, Jesus, me dá as canções só que os outros vão cantar mesmo. Volta um nível para trás aí. É sério isso? Sério, eu falo na live. Se Jesus tivesse ouvido ele, vai virar barões ou pisadinhas, só quero que os outros cante. Me dá só as canções que os outros vão cantar mesmo. Ele falou assim, ele sentiu o senhor falando com ele, ele falou assim, não, você já aguentou até aqui, você aguentou um pouco mais. Nossa! Não, mas tinha mais? E aí, não, tipo assim, você consegue. Tipo assim, ele começou a receber palavras de afirmação, assim, de Deus. E aí, disse que ele estava cantando uma música da Zaf, ele falou, eu estava cantando essa música aqui da Zaf. E aí, de repente, a hora que o senhor falou aquilo, eu falei assim, então, aí ele falou assim, aí ele falou assim, aí eu bati o violão e saiu da minha boca. É o único. Quem pode livrar com o senhor? Ai, que lindo! Ele é poderoso para mim. Mano, é só composição violenta. Se levantaram contra mim. O senhor é o senhor. Medina vai ter trabalho. Esse episódio aqui não vai monetizar de jeito nenhum. O tanto de música que ele está cantando. E aí, ele falou, cara, ali saiu. Aí ele contou sobre a Único. Ele falou assim, gente, a Único foi praticamente quase aquela canção de Encher Linguiça do disco. Que jeito! Sempre tinha isso. Ele falou assim, cara, que eles não tinham expectativa nenhuma. Ele falou, cara, para mim a Único era... Ela é curta, ela é tal, tipo assim, não... E você for ver a Único, ela é bem curta mesmo. A Único é a... A Único é a Dinho Recebeira. É a mais conhecida dele. Rei Eterno e Mortar, invisível e mais real. É. A Eterno e Coroão, já tinha o Rei de Jesus. É. Tipo assim, comparado às letras daquela época, que eram muito gigantescas. Mas que melodia, hein? É. E ele falou assim, cara, ele não tinha ideia. Ele falou, cara, não tinha ideia que essa música seria uma música tão atemporal, assim, que ela seria tão... É a mais conhecida dele, não é? Eu acho que é. É, não é? Nossa, essa música é demais, meu Deus do céu. Que ano que é essa música? Não sei. A Único? Você não sabe. A Único? O ano, eu não sei. Ah, anos 80. Ah, isso que eu queria saber. É, porque a gente... Vocês gravaram? Já gravamos. É? A gente fez um medley. Você chamaria Medley Coenonia? Saiu com Medley Coenonia? Não, né? Acabou. Teve que... Por causa de uma das autorias lá, a gente precisou... Mudar. Colocar os três nomes. Mas entrou... Começou com a Único. Essa ficou linda demais, precisa ver. Já lançaram? Já lançamos. Começou com a Único. Depois entra... Espírito, enche a minha vida. Enche as minhas mãos. Essa é a Zaf? Era alguém lá da... Do Coenonia também? Do Coenonia. Ah, tá. E aí termina com Sala do Trono. Da série. Ai, eu quero contemplar. 88. Que lindo, né? 88, né? É, tem tempo. Pô, mas dava um... Tipo assim... Ele falou na live, assim, que era o que aconteceu com a Único, né? Tipo assim, foi muito absurdo. Foi. Então, tipo, o back vocal do Ministério era Cláber Lucas, Aldaceli e Ludmilla Feber. Nossa! Nossa! É. Tava bom já. Tipo... Os caras eram uns vingadores, pô. É. Daquela... Como que era a intro? É quase uns vingadores mesmo. E aí... E o Azaf ali com eles direto, o Azaf produzindo CDs deles. Então... Ele falou que tavam duas mil pessoas no ensaio deles. No ensaio? É. Ele falou na live. Ele falou assim, cara, as pessoas vinham de ônibus pro nosso ensaio. A gente tava em círculo ensaiando. Só que tinha um momento que eles, do ensaio, que eles terminavam de ensaiar, eles falavam agora vamos valendo mesmo. E aí... E o povo tava lá. E a galera sendo curada, assim, foi uma... Que bênção. Foi mover também no Brasil, né? Assim, de um avivamento realmente. A gente também falou com a Ana Paula que a coenonia foi um protótipo do que o Diante do Trono depois veio, né? O Ministério que tocou o Brasil e que lançou outros ministros, né? Que foi uma escola pra outros ministros que saíram daquele ministério. Sim. Então, o Diante do Trono também lançou vários ministros na nação, assim como o Coenonia já tinha feito isso antes. É que eu acho que o Coenonia, pela época, se ainda vinil, se um, né? Tava... Eu acho que o inicinho do CD nem tinha, né? Era só vinil. Não foi tão disseminado, né? A pessoa sabe cantar, mas você fala, às vezes, coenonia, a pessoa não conhece. Ah, eu acho. O nome coenonia, sei lá. Ah, não. É igual, assim, comparando com o Diante do Trono, tô falando. É mais novo. O Diante do Trono já tinha vídeo, já. É, então, o Coenonia, todo mundo canta. A gente já conheceu em vídeo. Todas as pessoas cantam o Coenonia, só que não sabe, às vezes, quem foi Coenonia, né? É que, mano, comparar com o Diante do Trono, até hoje não dá pra comparar com ninguém. Não tem como. Com certeza. Quanto à visibilidade, né? Tô falando quanto à importância. Mas, realmente, acho que é um ponto de dificuldade, né? Era muito mais difícil fazer espalhar a mídia, a física. É muito mais trabalhoso, né? Com certeza. E é bonito ver também a questão do Azaf, como ele ajudou toda essa galera. Quando você começa a perguntar, sem pesquisar, por exemplo, foi ele que deu a abertura. Era um pai da parada. Foi o Azaf que deu a abertura. E assim foi com tanta gente. É tão bonito ver isso, né? É interessante que, como o poder que essas canções carregavam, como mesmo sem toda a facilidade de exposição que existe hoje, ou já nos anos 90, final de 90, como alcançou e varreu a nação, né, cara? Como não teve parede para poder barrar o alcance dessas canções, o que elas carregavam. Sim. Isso é maravilhoso. E também tem a questão de que, naquela época, as coisas duravam mais tempo, né? Sim. Hoje é tudo muito... Você tem que lançar uma hoje, amanhã você já lança outra. Cara, eu estava vendo isso, cara, e vendo alguns podcasts de alguns produtores e como, por exemplo, o TikTok, ele meio que envenenou a indústria musical, porque a galera hoje só quer dar um trampo para ver se viraliza numa plataforma como essa, cara. E é um mal que já não é o TikTok que trouxe esse mal, vamos falar assim, ele só expandiu. Mas hoje parece que as composições correm atrás de uma viralização, né, cara? Tudo, né? A gente conversando com alguns produtores, agora não pode nem mais ter introdução. Exato. Lembra daquela ideia das introduções longas, que tinha o solo dos sacos e isso aqui? Não, agora é tipo assim, em um minuto você já tem que ter ouvido a parte A e a parte B da música. Para ter retenção, né? Está no refrão. Está tudo lá. Exato. E agora até quase que estão pulando a introdução, parece que, não sei se é no hip-hop, qual é o estilo aí que já está entrando. Não, na música eletrônica, eu estou finalizando agora uma coisa aí, a Saad, a voz entra em dois segundos. Você vê? Dois segundos já está cantando. Mas isso reflete essa urgência, né? De ter que ser rápido, tem que ser rápido, tem que acontecer, senão a pessoa não vai ter paciência para ouvir. É, com 30 segundos você está no refrão, tipo, não dá tempo, a música é tudo muito rápido, não dá tempo de pensar. Está meio envenenada a parada, né? Nesse sentido, artisticamente falando, né, tem uma artista que eu admiro muito a postura dela em muitas coisas, uma artista secular que é a dela. Uma que lá no início, né, tipo assim, quando ela surgiu, nem sei tanto da história dela, mas ela quando apareceu, apareceu para a terra inteira, né, uns anos atrás. Rapaz, deu uma... Explodiu, né? E aí eu lembro que ela disse numa entrevista que eu lembro de uma resposta que ela deu, a primeira coisa dela, né? Foi recente isso aí. Comeceu para mim até no Instagram. Não, não é nem isso que eu vou falar primeiro, é lá do início ainda, quando falaram para ela sobre ela emagrecer. Ah, tá. Falaram assim, ah, você tem que... Com quem? A Adele. Falaram assim, nossa, você tem que... Por que você não emagrece? Ah, se você é uma gordinha, mas você é tão linda, tal, 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 mas você tem que emagrecer. Ela falou assim, porque eu faço música para o ouvido e não para os olhos. Foi a primeira dela, assim, pau. Falei, se amanhã ela é diferente. E aí ela, agora recentemente, está aparecendo bastante em alguns cortes, ela falando... Apareceu para mim um vidinho, assim, acho que no YouTube ou no Instagram, ela falando sobre a música TikTok, assim. Ela falou assim, cara, eu não dá, mas eu não estou fazendo música para quem está no TikTok. Ah, mas, ah, eles têm 12, 13, 14 anos. Eu falo, tá bom, cara, não é com eles que eu estou querendo me comunicar. Engraçado. O que ela falou mesmo? Eu faço música para a minha geração. É. Eu não faço música para quem tem 13 anos. Ele falou, a minha geração vai ouvir o quê? Eu estou falando de coisas profundas. Ela falou assim, eu estou falando de coisas profundas. Será que isso vai se estender? Precisam de mais de 15 segundos e 1 minuto para conseguir ouvir, tal, tal, tal. Será que isso vai longe, cara? Será que vai virar um padrão? Isso. Ela virar um padrão? Não. Não vira, dona. Esse estilo, esse pensamento. Esse fast food, não só musical, mas vamos falar musical. Na minha opinião, acho que vai piorando cada vez mais. Mas daqui a pouco vão cantar 30 segundos. Mas é isso aí, se você tiver 15 segundos hoje de música boa, você já está tocando o Brasil inteiro. Tudo bem que é cíclico. Muito provavelmente, daqui a um tempo, isso vai parar e voltar. Se Jesus não voltar antes, né? Maranata. E vai voltar ao que era antes. Essa questão de introdução. Mas se você viralizar 15 segundos, você já está fazendo show no Brasil inteiro. Ou no mundo inteiro, sei lá. Então, exato. É complicado, né? Porque isso está mexendo com a cultura, de forma geral, né? Não é só na música. Uma coisa que eu achei... O dia que eu vi, eu achei bizarro. A cantora Olivia Rodrigo, ela... Então, você não sabe nem quem que é, mas você conhece a música dela. Talvez porque você viu algum meme. Tá. Ela surgiu na pandemia, o primeiro show dela. Gente, meu primeiro show. Ela já tinha 40 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Porque a música dela viralizou. Ela nunca tinha feito um show. Eu não sabia disso. A música dela viralizou nesses vidinhos de TikTok. É, de TikTok. Virou uma trend. Então, tipo assim, ela tinha 40 milhões de ouvintes. Ela nunca tinha feito um show ao vivo. Caramba, né? Então, tipo, é muito esquisito. E era bom? Não. Lógico que, tipo assim, é. Ela agora é uma super artista. Mas, tipo assim, no primeiro show lá que eu vi, ela até meio perdida. Gente, meu primeiro show. Eu, sabe assim? Tipo assim, perdida. Você olha assim, mano. Não é um artista que está ali. É. Mas se a pessoa tem uma tendência artística, dá para se moldar, né? Foi o caso dela, né, Medina? É. Deu para moldar, né? Hoje ela é estourada, né? É verdade. É. A questão de conteúdo tem sido cada vez mais difícil. Foi a pregação do Ladentinho Domingo, né, Bruna? O conteúdo tem sido mudado. É. Eu confesso que eu não tenho TikTok, nem meus filhos também não. Então, eu não acompanho realmente. E, assim, estou muito meio à parte dessa coisa. Mas você não investe muito em redes sociais? Como é que é para você? Então, Vana, quando eu gravei o primeiro disco, em 2000, eu, como a Adele, é a minha música. Sim, sim. É para ouvidos, entendeu? Eu não tinha questão de vídeo. Então, eu sempre tive bastante dificuldade com esse nível de exposição que hoje o cantor precisa ter, né? Que as pessoas não querem ouvir, elas querem ver a música. Eu, de um tempo para cá, eu estou um pouco melhor, estou me abrindo. Eu tenho Instagram, tenho Facebook. Mas eu não é um negócio, assim, que domina a minha cabeça, entendeu? Do que eu tenho que fazer, do que está fazendo, né? Tem que estourar, tem que bombar. A gente tem uma convicção tão grande do chamado que a gente tem, que a gente serve ao Senhor. Mas você tem que ser adaptado. Serve à sua igreja. Tenho me adaptado. De certa forma, até onde dá. Exatamente. Eu tinha uma postura muito assim. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E o meu marido sempre assim. Você tem que investir, você tem que dedicar um tempo, você tem que isso, você tem que aquilo. E eu lembro de uma discussão mais quente, assim, nossa, em outubro de 2019. Olha, até a data. Olha aí. Brinca com a mulher sobre datas para você ver. Mas é porque ele achava que faltava um posicionamento meu de estar mais exposta, né? No sentido bom da coisa, né? E eu sempre achando que não, que eu sirvo ao Senhor. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E até que nesse dia dessa conversa muito dura que nós tivemos, na hora de dormir... Sempre. Sempre, né? Eu orei. E aí eu senti... Eu perguntei, Senhor, é sou eu que estou certo ou é Ele que está certo, né? Eu quero fazer a Tua vontade. E eu sei que Deus falou muito comigo na manhã seguinte que realmente, como o apóstolo Paulo falou, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo, a gente precisa, sim, ter pessoas que sejam referenciais, referenciais de vida, referencial no casamento, na família, na música, na igreja. Com certeza. A gente precisa de pessoas em que os outros vão se espelhar, como o Paulo fez. Uma lâmpada não é colocada embaixo da mesa. Exatamente. Então, nisso virou uma chave no meu coração, nesse outubro de 2019. Então, eu tenho tentado me expor, mas não é uma coisa natural para mim, porque quando eu comecei no ministério, não existia essa questão de rede social. Deixa eu voltar a minha palavra para o seu marido agora. É Marcelo, né? É. É duro, né? A gente fala. Eu sei como é. Eu sei como é. A gente fala, ó, faz isso. Não, não, fala ali. Vai falar, Senhor. E aí, a tradução do que ela falou foi assim. Então, o marido estava certo. Era isso. Mas ela não vai assumir aqui. É muito bom, cara. Mas deixa eu contar uma história. O Bruno está querendo pegar o papel da mulher, que é a mulher que fala isso aí, né? Não, mas a Miriam também, eu sempre cobrava muito ela. Você tem muito conteúdo, cara. Você precisa falar com a galera e se comunicar. Ela fala, não sei, o senhor não me fala sobre isso. A iluminada se fala. Aí eu falei, então pergunta para ele. Mas deixa eu contar uma então. Tipo, agora está lá, fazendo mais coisas. Eu falei, está vendo? Essa é a sua esposa? É. É a sua esposa. A minha ligação com a minha igreja local sempre foi muito forte. E meu coração sempre muito ali, né? E até hoje é muito ali. Mas eu senti que Deus estava realmente querendo levar a gente além da nossa igreja local. Foi isso que aconteceu. Só que eu sempre ficava assim. Mas será que a gente está certo? Mas será que não sei o quê? Porque parecia que era errado o que eu estava fazendo, sabe? Então, eu sempre perguntava para o Marcelo. Você tem certeza que é Deus que está te orientando? Você tem certeza? Você orou? Mas você tem convicção? Mas Deus falou com você sempre assim. Na esperança de que ele realmente estivesse sendo conduzido por Deus. Porque eu estava seguindo ele, a direção dele. E eu me lembro de um dia que nós estávamos ministrando em Ribeirão Pires. Foi muito forte isso para nós. Porque eu sempre seguindo meu marido, mas sempre um ponto de interrogação. Será que esse é o centro da vontade de Deus? Terminei de ministrar. Subiu o pregador, que era um diretor do Mackenzie. Então, eu imaginava assim. Puxa, vai ser uma super aula de teologia hoje aqui sobre adoração e tudo mais. E realmente foi muito bom. Mas o que eu não podia imaginar foi que tinha um profeta ali. Na hora que terminou a ministração da palavra, ele me chamou. Eu fui para o piano. Comecei a dedilhar alguma coisa. E aí, antes de ele falar com a igreja, ele se aproximou. Tirou o microfone, colocou a mão no meu ombro assim e começou a profetizar. E entre muitas coisas que ele falou a respeito do nosso ministério, ele falou uma frase bombástica. Ele disse assim. Sou eu que oriento o teu marido. Pronto, né? Só pegou o óculos aqui. Sou eu que oriento. Só pegou o óculos escuro aqui. Eu não, eu não, eu não. Mas naquele momento, saiu um peso das minhas filhas. Minhas costas muito grande. Porque eu tinha essa dúvida, assim, de esse zelo. De será que eu estou realmente no centro da vontade de Deus? Então, quando Deus teve esse cuidado de me falar. Sou eu que oriento o teu marido. Tipo, descansa, né? Muito bom. Então, foi um peso que saiu dos meus ombros. E a gente tem, assim, amor avançado. De pouquinho em pouquinho, né? Servindo ao Senhor. Tem uma música nossa que a gente lançou agora recentemente com a Musile. Que é a composição do Marcelo. A gente gravou junto com o Baruch. E, assim, está indo muito bem a música. Onde a gente vai, o povo canta. Chama-se O Amor de Deus. Só que ficou conhecida, por causa das nossas lives, né? Como Logo Eu. É uma música que fala Logo Eu, um pobre pecador. Logo Eu, tão fraco, tão devedor. De graça recebi o amor de Deus. E a música tem um nome e ficou conhecida por outro. É, na verdade... É doído dar nome para a música, né? É difícil, cara. A gente começou a cantar naquelas livezinhas de casa. E as pessoas foram se identificando. Canta Logo Eu, Canta Logo Eu. As pessoas que deram o nome, né? Porque é uma frase que se repete mais. Canta Logo Eu, Canta Logo Eu. Na hora de gravar e de registrar direitinho, o Ricardo deu a dica de colocar o amor de Deus. Na verdade, era inicialmente o amor de Deus. E ele confirmou que seria bom o amor de Deus. Entre parênteses. Logo Eu. Então, ficou. A gente está muito feliz. Mas o Marcelo é assim. Eu apareço mais, mas ele é realmente quem dirige, quem guia, quem decide. A direção espiritual do nosso ministério é do Marcelo. Eu só apareço mais. E hoje vocês são, há alguns anos já, tempo integral no ministério de vocês? Não. Não? Não. O Marcelo é engenheiro. Então, eu acho assim, se a gente fosse viver só da música, eu teria que estar na estrada sempre. E é algo que a gente decidiu desde o começo que a gente não faria. Engenheiro de qual área? Engenheiro civil. Civil. Então, quem banca a nossa casa é o Marcelo. E, em média, quanto você sai por mês? A gente tenta viajar dois finais de semana por mês. O primeiro final de semana sempre é na nossa igreja. A gente ministra na nossa igreja. E a gente tenta ficar mais um ali sem viajar, para estar com a família, para poder ir para a praia. E os outros dois a gente viaja. Às vezes acontece... E para a praia, comprar um pão na frente. É, mais ou menos. Só comprar um pão. Pôr o pé na areia, sentar na cadeira, ler um livro. A gente gosta muito disso. Que praia que você vai? Papo de Ubatuba. Que praia que você vai lá? A gente vai em muitas. Mas aí a gente tenta equilibrar dessa forma. Às vezes alguma coisa durante a semana, um evento de mulheres, que às vezes ele fica com as crianças, eu vou com uma amiga. Mas se fosse para aceitar, dava para viajar o mês inteiro. A gente viajaria muito. A gente fechou já no começo do ano, a agenda desse ano já estava fechada. Ah, sério? Nossa, do ano? Caramba! Sério mesmo? Por conta dessas lives. E vocês sempre saem quando a maioria é em outros estados? Eu estava em Florianópolis agora. Porque sair de Ubatuba para ir para Guarulhos é uma puxadinha, né? Para nós é muito fora de mão, Bruno. É. A gente mora num lugar de... Eu lembro de uma vez que a gente ministrou em Ubatuba e a gente já tinha que ir para o Rio. Na sequência. Então a gente saiu de Ubatuba super cedo e fomos para... Guarulhos? Guarulhos. Para pegar o avião. Era mais fácil ir pela Rio Santos ali. Era mais fácil ir pela rodovia e chegava. Mas é porque do Rio a gente tinha que ir para outro lugar, então não dava para ir de carro e tal. Realmente Ubatuba complica, mas a gente pensa assim. O Marcelo tem atividade profissional dele lá, apesar de estar no ministério 100%. Mas a gente tem meu sogro e minha sogra. Na nossa ausência, quem cuida das crianças é o meu sogro e minha sogra. É muito bom ter família perto. Então é inegociável. Pode ser que um dia, quando a gente... Ele sonha em viver só do ministério. Está ralando agora para poder daqui uns anos a gente ficar só com o ministério. Mas agora, até esse momento, a gente faz as duas coisas. Tentando equilibrar ao máximo. Para que as crianças também tenham a sua ligação com a igreja local, sua raiz. E também dar continuidade àquilo que Deus começou. E quanto que ele ganha por mês? Isso aí eu não posso revelar. Na verdade, você tem que perguntar quanto que eu ganho por mês. Eu sabia que ele... É porque ele é o cara do tudo. Mano, quanto custa isso aí? Mano, os meninos me mandaram aqui no WhatsApp agora. Eu duvido você perguntar quanto ela ganha. Porque a galera... Aqui no Hub eu não sou o único que faço isso. É muito legal. A gente está falando sobre agenda. A gente vira do nada para os convidados. Então, mas quanto que você ganha por mês? Os caras ficam... É o duro que já teve gente que... É para falar. É, tipo... Não ganhou a zoeira. É muito constrangedor. Muito bom. Não ganhou a zoeira. Aí a gente pede patrocínio, né? Quando ganha bem. Está certo. Mas eu pago bem, meu marido, tá? Na verdade, é ele que me paga. Muito bom. E os projetos? Está lançando coisas? Tem mais coisas para lançar? A gente tem mais duas canções agora com a Musile, né? E depois a gente tem um novo projeto para ser gravado ainda. Até o ano que vem. Tudo você. Sim. A gente gravou... Nosso contrato é de duas sessões de live session, né? De seis canções. Na verdade, acabei participando com a Júlia da versão Jesus at the Center. Então, foram sete. Nossa, eu amo essa música. É linda, né? E eu gravei ela em português. Qual que é essa? Jesus é o Centro. Nada mais importa. Ah, sim, sim, sim. É, eu amo essa música. Eu não sabia que era a versão. É a versão. É do Israel, né? É. Israel. Então, eu já cantava essa música antes do Ricardo propor. Diz que ele ouviu um dia na igreja dele e falou... Nossa, essa música é a cara da Raquel. E a gente estava na seleção de repertório. Aí, a gente ia colocar uma versão, né? De qualquer jeito. E aí, ele falou... O que você acha dessa música? Eu falei... Nossa, essa música eu amo. Já canto e tal. É linda. A mensagem dela... Já tinha a versão ou você que fez? Já existia. Ah, já tinha. Quem gravou em português foi o David Sasser. Ah, o David Sasser. Alguns anos atrás. Aí, eu gravei com a participação da Júlia. E depois, ela fez a versão... A gente gravou em inglês. A Julinha é demais, né? Ela é uma graça. Gente boa. A postura dela, para a idade dela, assim, para a visibilidade que ela teve. Ela manteve muito o coração mesmo. Você vê que tem família, tem mãe. Ela. A mãe. Sim. Junto ali, né? Sim, sim, sim. Graças a Deus. É difícil manter isso. E canta, hein? Na cidade, canta. Canta muito. E canta, hein? Canta demais. Nossa. Ô, Raquel, e a gente lança os projetos, né? Você estava falando... A gente lança do formato hoje que está lançando, uma canção, dali um tempo ou outra. Mas você gosta de álbum também? Eu gosto. Nossa. Estão mais gostoso, né? Eu gosto de álbum. A linha de pensamento, né? Qual é a mensagem central do disco? E qual vai ser a música que eu tenho? Você pensar a ordem, né? Porque está contando uma história. Exatamente. E tem um porquê começar com essa primeira onda. Eu sempre valorizo. Até hoje, eu ouvi os álbuns. Porque eu gostava demais, cara. Acho que a sensação era muito boa, cara. Eu pegava um CD, abria e pegava o encarte e cheirava, assim. Encarte. Eu gosto de olhar o encarte. Eu gostava de ler a ficha técnica. E as fotos, né? Para mim, falta demais as plataformas. Eu acho que a plataforma... Eu não sei porquê, porque é um detalhe para tudo isso que os caras já fazem a nível de plataforma. Eu acho que a plataforma que se antecipar em conseguir realmente ter uma ficha técnica legal ali incluída. Eu acho que, se alguém for fazer isso, provavelmente vai ser a Amazon Music. Porque nos vídeos da Amazon, o filme da Amazon, eles têm uma sacada muito legal. Na hora que você dá um pause ali e o coloca para o lado, aparece quem são os atores que estão naquela cena. O nome do personagem e o nome do ator. É verdade. Ou seja, eles já dão um crédito no vídeo muito maneiro. Muito legal. É que eu não tenho ainda a plataforma deles aqui. Vou pegar para ver se eles fazem isso já. Não fazem porque nunca pediam para a gente. A gente nunca precisou mandar uma ficha técnica tão completa. Mas você sabe que o próprio Spotify tem um monte de recursos que a gente não usa, né? Não, eu uso. De álbum, de vender produto, de um monte de coisa. Tudo lá. Vender produto. Anunciar eventos. Anunciar eventos, um monte de coisa. E é novo. Você não acha que esse apreço pela ficha técnica é mais dos músicos, da gente que produz? E a gente se interessa por quem produz também? Quem é que gravou? Eu acho que o público geral talvez não tenha esse interesse. Mas eu lembro que aqueles CDs da Hilson, né? Tinha aqueles encartes gordinhos, assim, cheios de fotos, de história. Realmente era uma delícia. Era uma obra mesmo. Mas é que eu acho que tem tudo a ver também com o tempo. Porque a gente não via fotos dos artistas. Só no encarte de CD. É, só sabia como é que era lá e no DVD. A cara do cantor era só no encarte de CD para você ver. É. É diferente, né? No DVD, quem tinha? É. Quem tinha? Então, realmente, hoje... Que época boa, né? Quem que é? Você coloca lá, você já sabe quem é, tudo, né? Que época boa. Eu estava ouvindo um CD, Bruno, da Darlene, que era da Hilson, sabe? Bom pra caramba, cara. Daí me veio essa época na cabeça, justa essa época. Era gostoso demais, cara. Era. Eu era fã dessa Darlene. Ela era demais, mano. O Shout the Lord, né? Nossa! Nossa, foi muito legal. Nossa, ela vem lá de 90, se eu não me engano, né? 91. E ela acho que toca piano também, né? Toca, toca. Toca, clame ao senhor, é dela, né? Eu li no livro dela, Adoração Extravagante. Eu li quando tinha uns 14 anos... Não, mas 16. Ela falando que o... Ela foi fazer aula de canto com a... Nossa, é muito boa essa história. Com a professora mais renomada da Austrália, assim, né? E aí, a mulher falou assim, canta aí uma canção, tal. Daí ela foi, pegou o piano na escola da mulher, assim, começou a tocar o piano e cantar. E a mulher fechou a tampa do piano na mão dela. E ela tirou a tempo. E a mulher falou assim, nossa, é essa porcaria que você faz pro teu Deus. Tipo assim, regaçou com ela. Nossa, tem uma história que ela foi usada numa aula. Ó, Stephanie, calma. E... Achei que você não sabia dessa. Sim. Você ia tirar a história do Brunão e ia ficar louco. Nossa, tira a minha... Foi escabão ontem. Tira... Nossa. E aí, ele... E aí, diz que ela ficou um tempão estudando com essa mulher. Da tampa do piano, não sabia. E aí, chegou uma hora que ela foi convidada pra essa mulher pra ir num workshop, lá pro workshop do país, ela ia cantar. Aí, ela cantou, a mulher subiu, falou assim, virou pra todo mundo, os alunos do teatro, lá, e falou assim, então, gente, eu trouxe ela aqui pra vocês verem como não se faz. Assim, não... Credo, mano, mas que professora que é essa? É, mas aí, ela falou do processo de Deus na vida dela, porque, mano, era uma visibilidade global que ela tava tendo. Ela era a um do mundo, né? E, tipo, ia essa mulher ser na escola de amassar o ego dela, tá ligado? Tipo assim... Amassar tudo, né? Ah, ela já era famosa. Já, mano. Já tinha uma clama ao Senhor varrendo na terra. Desde 89, 90, que já vem. Caramba, velho. Mas isso é uma coisa importante de ser dita, né? Porque todos nós vamos ter essa escola de ser amassado, né? Cara, a coisa mais... Como Deus provê amassadores pra nossa vida. Mas é... A coisa mais poderosa que eu vi sobre isso na vida foi uma mesa que eu não estava em São Paulo, uma mesa de reunião de ministros, talvez vocês estivessem nesse dia, porque uma pessoa que tava na mesa falou pra mim e disse que tava todos os ministros compartilhando do ministério, da vida, e de repente alguém fez a besteira de jogar uma ferida na mesa e falar, ah, estão maltratando muito os ministros na estrada, né? Pô, a gente tá comendo mal, estamos dormindo mal, estamos sendo desonrados, estamos isso. E todo mundo tem isso pra compartilhar. Aí todo mundo começou a compartilhar e a mesa que era pra um intuito virou lamentação, tal e tal. Aí na mesa estava Adhemar de Campos. Pronto. Agora vem. Segura que eu já sei o que vai acontecer. Aí o Adhemar vem e fala assim, olha gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa, né? Jesus fala, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Ele fala pra gente aprender, mas depois não mostra nenhum versículo na Bíblia de alguém que chegou nesse lugar, nessa estatura. Porque, na verdade, eu descobri que não existe ministro humilde, existe ministro humilhado. Nossa. Uau. Porque a humilhação é a forja do caráter de um ministro. Então pronto, né? Tá tudo explicado. A gente vai passar mesmo por esses processos. Pronto. E Jesus inovou isso, Raquel, porque a gente nem precisa ir pra estrada pra passar por isso. Entre nós mesmos, a gente... É uma almas. É, eu tô falando a verdade. Tô entendendo. Então uma coisa que a gente não tem problema é orgulho entre nós. Amém, que bom. Tipo assim, se alguém fala alguma bobeira, cala a boca, não dá nada a ver isso aí. Mas é um trabalho árduo em comunidade que nós vivemos. Mas é uma coisa legal. É você que fala, Bruno, do ministério, algumas vezes que a gente estava oração. Cara, nós não somos tão incríveis assim. Nós não somos tão bons assim. A gente sempre afirma isso. Por mais que as pessoas olhem e afirmem isso, é... Cara, é muito exercício. Cara, de verdade, eu tenho, entre aspas, um orgulho disso entre nós. Sim. Porque é um dos problemas que é tratado entre nós. A gente não tem esse problema, talvez por causa de muito tempo em Jesus, né? De ter sobre si... Um conceito acima. Um conceito acima do que você realmente é. A gente até exagera um pouquinho às vezes. Mas assim, deixa a gente com o pé no chão, sabe? Amém, isso é muito importante. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui agora. Olha aí, ó. Ó. Vai. Olha aí. Acabei de abrir. Não, está em outro versículo. Eu participei de uma live ontem. Opa! Está aqui, ó. Os avarentos... Eu participei de uma live ontem. Não hordarão, reino do céu. Mano, você participou da live, você postou um print, você estava descabelado, mano. Mano. Mano, eu postei de tão engraçado, cara. Parece que ele apanhou, né, Medina? Mano, você estava com os cabelos tudo para cima. Que inveja que deu, mano. Mano, se eu te falar... Como eu queria estar descabelado. Se eu te falar, o que aconteceu? Eu estou descabelado, eu estou. É verdade. Um amigo meu mora em outro país. A empresária me mandou assim, mano, está aí, está online. Falei todo. Ele, mano, entra nesse link rapidão aqui. Aí era um link de Zoom. O golpe está aí. Aí eu falei assim, mano, o que é? Ele falou, mano, cinco minutinhos, rapidão. Falei, ah, demorou. Aí eu falei, tinha ido para o meu escritório ali. Eu fui no escritório dele. Falei, mano, entrou? Falei, não, pera aí, eu estou entrando, estou ligando o computador. Aí, a hora que eu entrei, eu entrei, mano. Tinha 350 pessoas na sala do Zoom. E o cara falou, gente, esse é o Brunão. Nossa. Acabou de tomar uma surra. E estava aqui assim, 25 princípios de Salomão sobre prosperidade. Nossa. O Brunão, o que você me fala de tal coisa? Ele falou, mano, muito na... Eu achei que eu ia falar com ele. Então, tipo assim, eu estava de pijama já. Os cabelos... Estava parecendo o Tim Maia. Mano, só empresário, mano. 350 empresários do mundo todo. Gente, o Brunão, não sei o que lá. E eu meio que ficava... Baixando o cabelo. Tipo, o que você me fala sobre tal coisa, tal coisa? E Jesus começou a fluir ali. Falei, vai. Mas, ó, essa aqui era do meu de ontem. Isso aqui retrata muito isso que a gente está terminando falando aqui, né? Felipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte cruz. Eu estava conversando isso com um amigo agora numa viagem nossa, numa gravação. E ontem também, não foi nem na gravação do podcast, a hora que acabou, comecei a conversar com o Melk sobre isso. E eu falei, cara, é muito confrontante olhar para Jesus e ver que, embora sendo Deus, ele viu que não era algo que ele devesse se apegar. E a gente se apega, cara, ao meu rider técnico, ao meu... É uma linha fina. Não, você fala assim, cara, espera aí, velho, que evangelho é esse que eu estou vivendo, que eu estou querendo proteger o meu rolê, o meu isso, o meu aquilo. Ao passo que você quer uma excelência também. É, precisa de excelência e tal, mas no que eu estou apegado, sabe? A hora que eu olho para Jesus sendo Deus, ele falou, não, não vou me pegar isso. Não adianta, tem que ler o ambiente, mano. Eu vou descer. Tem que ler o ambiente. Então, tipo, e aí tem uma canção dos Arrais... É... Ouviu você cantando ontem. Que ela me... Ela me confronta, assim, ela me perturba há muitos anos, assim. Que é a... Eu não vou cantar porque a Medina não deixa. Só recita. Mas nada pode calar um adorador. Aleluias! Nem a monetização. Sabe aquela canção deles que fala assim... Torne meu sofrimento em testemunho? Já ouviu essa canção? Sim, sim. Me esvazie de mim e desse mundo. E agora vem... O que é isso, gente? Do nada, mano. Só um minuto. E do nada vem... E que o meu nome morra com o meu corpo... Só recita. E o que de Cristo permaneça em tudo. E termina no Mano Brown, né? Termina no rap aqui. E o que de Cristo permaneça em tudo. Termina no Sampa Crio, né? É, Sampa Crio. Essa frase, assim... Me esvazie de mim e desse mundo e que meu nome morra com o meu corpo. Aí eu... Quando eu vi essa música, a primeira vez lá atrás, cara. Nossa, eu chorei. Não, eu no show fiquei bravo, mano. Eu falei, como assim o meu nome morrer com o meu corpo? Deixar um legado. Legado? Aí eu ia pras conferências e era um legado. Você precisa deixar uma marca na sua geração. E essa música vem... Cara, não é a sua marca na sua geração. É. Você precisa, se alguém lembrar de você, ver mais Cristo. Do que você. Cara, é muito legal olhar tudo isso pra, de repente, ver esse texto, assim, que, embora sendo Deus, ele não viu algo que ele devia se apegar. Mas ele tomou forma humana e desceu, e obedeceu, e se humilhou. Falei, ah, é demais. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E a continuação que, pelo que, eu acho que justamente por causa de toda essa postura, dessa atitude do coração de Jesus, de se esvaziar, de se humilhar, Deus o exaltou a mais elevada posição. É. Amém. Não é pra que a gente ocupe um lugar semelhante, mas é porque ele é o único digno de estar nessa... O verbo, Deus o exaltou, acontece só ali, na Bíblia toda. O único lugar que esse verbo é colocado é ali e só pode ser atribuído a Cristo. A tradução seria super exaltou, colocou num lugar. E, assim, isso tem muito a ver com o que vai no meu coração de colocar Jesus nesse lugar, nesse único lugar que é só pra ele, de glória, de honra, de majestade, de louvor, de suficiência, né? Eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Ele me preenche, ele me satisfaz, ele me alegra, ele me sustenta, ele me ama, ele me atrai, ele me cura, ele me humilha quando precisa, mas ele cura, ele levanta, porque é os humilhados que ele levanta, né? Ele fala que teu marido tá certo. Ele fala. É aí que ele humilha. Ele humilha, a gente baixa a sua bola. Essa profecia aí mexeu com a ordem natural das coisas, porque geralmente é a mulher que tá certa em casa, tá vendo? É, então... Essa daí foi... Nessa coisa da exposição, né? Eu sempre pra trás e ele sempre tentando me empurrar e eu achando que o expor-se era errado, entendeu? Então, nesse sentido, foi muito importante entender que Deus tava orientando meu marido. Mas é o... Mas ao mesmo tempo, voltando nesse assunto, eu entendo muito teu coração, porque a gente veio muito desse lugar também, anos atrás. A gente demorou não sei quantos anos de ministério pra ter um primeiro vídeo com o nosso rosto pra... Vixe, o Bruno era Tcheguevara do meu assim. É, eu era... Revolucionário. Eu era meio... Eu tenho uns drives ainda, né? Tem um monte de lugar que chama, programa de TV do mundo, que a gente fala, ah, não... Tipo... É, mas é um excesso de zelo, né? Um excesso de zelo. Muitas vezes a gente perde com isso, mas... É... É que a gente não perca o zelo, né? Que a gente não perca a sensibilidade. Porque isso fala de um cuidado, né? É, mas eu entendo. E a eficácia também, né? Porque eu entendo, assim, que uma vez a Helena Tanuri falou, assim, pra mim, a gente conversando ainda, muito antes dessa frase bombástica, profética, a gente compartilhando essa minha dificuldade de expor e tudo mais, e ela falou assim, Raquel, tem gente que se mantém na exposição e Deus já tirou a mão há muito tempo. Gente que tá se utilizando das mídias e tá usando dos recursos que tem, mas Deus já tirou a mão. Então, eu penso, assim, que vamos trabalhar, vamos fazer de tudo, vamos fazer com excelência, vamos buscar o melhor, mas se não tiver a graça de Deus, a mão de Deus e a unção e a graça do Senhor, vai ser algo, uma coisa a mais, mas não vai ser esse algo transformador, como a gente falou agora há pouco, né? De canções que geram transformação. Qual canção você quer compor? Que todo mundo vai cantar ou aquela que vão cantar e vão ser transformados, né? Não, a gente quer um ministério que gere transformação, confrontação e que faça, levar as pessoas a fazerem de Jesus o seu tesouro maior. Então, pra isso, tem que ter esse zelo, né? Onde tá o coração? Sim. Eu tô tentando achar um versículo aqui, eu queria muito achar ele. Que é um versículo muito em cima disso que você tá falando, que me dá um temor absurdo. Que é na velha aliança, ainda não lembro qual é o contexto do que acontece ali, realmente de não estar lembrando. e que vem um versículo muito pesado que fala assim, vocês poderão ministrar aos homens, mas não diante de mim. Ou seja, o que pra muitos é uma grande recompensa hoje, lá atrás foi estabelecido como um castigo, como uma vergonha. Ou seja, você vai ter fama, você vai estar diante das pessoas, mas diante de mim não mais. Que Deus nos livre disso, que Deus nos livre. Nossa. É muito forte. E eu acho que quando a gente entende que a razão é Ele, tudo que nos move até aqui é Ele. Aí você vai perder Ele pra ganhar qualquer outra coisa, né? É. É a sua comunhão, é o seu coração exposto, é aquela coisa de você fechar os seus olhos e começar a cantar qualquer coisa, a pessoa só dizer qualquer coisa e a presença do Senhor já invadir, já ministrar, já preencher, já satisfazer, já quebrantar. Porque não é assim? Quantas vezes a gente começa a falar com Deus e naquele momento você já lembra que pisou na bola, e aí você já se quebranta e confessa seu pecado. Essa relação não pode morrer nem esfriar, porque é isso que vai manter o coração no lugar certo e que vai trazer vida pra aquilo que a gente produz, né? Ou que Deus produz em nós e através de nós. Amém. Amém. Raquel, obrigado. E o que agradeço. Obrigado pela sua leveza, né? Com certeza. Simplicidade, leveza. Dá até a impressão que não tem problema, né? Exato. Problema? Parece. Dá até a impressão que não tem dificuldade na vida, mas é muito leve mesmo. Que bom. Obrigado pelo seu coração, obrigado pelo aquilo que você carrega, isso abençoou muito. Acho que a gente não tem noção de onde as nossas sementes chegam, né? É, é verdade. De uma canção que um dia você cantou numa aula de psicologia, que tomou forma um dia fazendo um fundo numa pregação. É. E que anos depois foi tocar um menino lá no quarto, com 14 anos de idade, e que ficou mergulhado em Jesus durante anos da vida dele, tocando essa canção. E todas as igrejas que nós estamos fazendo parte, com a minha família, que meus pais eram pastores, mudando. A gente levava essa canção e hoje poder estar aqui com você. Que legal. Podendo receber ainda mais aquilo que você carrega. Muito obrigado pelo seu coração, seu marido, família de vocês. Obrigada, Bruno. Tamo junto, gente. Tamo tão pertinho, que precisa estar mais junto. Verdade, verdade. Quero agradecer aos três. Obrigado. Dizer que a gente lá em casa é fã. Nossa, minha filha tá ali embaixo. Olha, temos alguém que gosta ali. E dizer que eu espero que Deus continue conduzindo vocês. Amém. Nesse ministério lindo, aqui nessa conversa, também com o Morada. Que muitos corações sejam alcançados. Amém. Que Cristo seja visto em vocês. Em cada canção e também na vida. Principalmente na vida. Que Cristo seja visto e que ele os leve até onde ele tem escolhido pra vocês. Amém. Obrigado. É isso, galerinha. É o seguinte. Se inscreve nesse canal. Seja membro desse canal. Por quê? Porque você vai mandar sua perguntinha. Hoje a gente nem leu as perguntas dos membros. Mas, ó, você pode mandar sua pergunta. Você fica sabendo das novidades. E tem bastante novidade chegando. E os membros estão muito participativos nas novidades. Que logo, logo a gente vai anunciar. E você automaticamente fica mais bonito. O Vona não é membro. Por isso que ele é assim. Então, o que acontece? Seja membro. Ah, uma piadinha bobinha, Vona. Que ele já quer rebater. O Vona já... Eu tô em estilo... É. Ele já quer rebater. Ele já quer... Obrigado, Brunão. Disse o modelo outro. Mas eu sou membro. Homem de... Eu sou membro do próprio canal. Olha só. Estatura de varão perfeito. É isso. Seja membro desse canal. E ainda você ajuda esse canal financeiramente. A gente levar essa mensagem pra mais pessoas. E é isso. E eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Se você tá precisando de câmera, lente, equipamento de vídeo, medos de corte. Tudo que você precisar de vídeo. Mr. Videomaker. O link tá aqui na descrição. Chama o Marcão. Pede um desconto pra ele. E fala que você viu aqui. E se você adquiriu tudo. Cara, comprei as câmeras. Só que a live da minha igreja, a minha banda, meu podcast não tá do jeito que tem que tá. Então você vai chamar a Playmix. Aqui na descrição tem um contato também. Você vai falar assim. Seu Telinho, seguinte, eu preciso da tua mentoria aqui, do teu talento. A Playmix vai resolver o BO aí e deixar afinadinho. Então você tá precisando de uma mentoria aí em vídeos ou você quer gravar alguma coisa também. A Playmix é top, velho. Acabou de fazer o DVD do Eli Soares, fez Diante do Trono, fez... Eles estão buscando fazer alguma coisa com Morada. Telinho, papar tudo. É com Morada. O cara que tá em todas. O Morada tá um pouco acima disso, um pouco acima ali do Diante do Trono. Mas um dia o Morada vai dar uma brecha pro Telinho, vai dar uma oportunidade, porque a gente já está no trono. É verdade. Mas é isso. Aqui na descrição tem o contato da Missia Videomaker e da Playmix. E é isso. Fala tchau pra galera, Lisvona. Olha que beijo. Tchau. É isso, galerinha. Tchau, beijo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada, querido. Beijão. Tchau. Tchau.